Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S e esse é o canal Casas Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha Casa Assustadora Olá Luciano e amigos, meu nome é Amanda e o fato que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos e ainda morava com meus pais, juntamente com a minha irmãzinha de 14 e meu irmão de 17. Muitas coisas aconteceram nessa casa e eu cheguei ao ponto em que me sentia mais segura ficando na casa do meu namorado que hoje é meu marido. Eu nunca pensei que essas coisas pudessem acontecer na vida real. Eu só havia visto esse tipo de coisa na televisão ou no cinema e para quem se impressiona com as histórias que vê na tela, eu tenho uma coisa a dizer. Na vida real, elas são 10 vezes mais aterrorizantes. Eu sou da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, mas moro atualmente em Santa Rosa, terra da Xuxa. Nós nos mudamos para essa casa quando eu tinha cerca de 11 anos. Eu costumava ter muito medo quase todas as noites, porque enquanto eu tomava banho, eu sempre ouvia alguém falando comigo de cima da cortina do box. A situação ficou tão ruim que eu comecei a fazer minha mãe ficar junto comigo no banheiro enquanto eu tomava banho. Passaram-se alguns anos e durante os meus primeiros meses na faculdade, as coisas começaram a piorar. Com frequência, eu ouvia sons estranhos, via objetos que se moviam por conta própria e nada permanecia no mesmo lugar em que eu havia deixado antes. Eu contava essas coisas aos meus pais, mas eles acharam que eu estava imaginando coisas e isso durou por cerca de dois anos, até que eles também começaram a notar esses estranhos eventos. Luciano, uma manhã eu acordei com uma sensação de queimadura na minha perna e nela havia três arranhões bem profundos. No início, eu pensei que talvez eu os tivesse feito enquanto dormia, mas eles estavam perfeitamente alinhados e naquele período, minhas unhas não estavam compridas o suficiente para eu me arranhar dessa maneira. Cerca de dois anos atrás, minha irmãzinha entrou correndo apavorada no meu quarto de madrugada me sacudindo e dizendo que a nossa mãe estava gritando. Eu entrei no quarto dela e a vi chorando histericamente com o cobertor puxado sobre a cabeça e meu pai tentando confortá-la. Minha mãe tremia e estava tão assustada que mal conseguia falar. Meu pai saiu do trabalho naquela manhã por volta das seis horas e minha mãe já havia se acalmado e só conseguiu dormir novamente quando a minha irmã se deitou ao lado dela. Durante alguns dias, ela se recusou a tocar no assunto e não queria de jeito nenhum falar sobre o que tinha acontecido. Mas no final, ela acabou me contando com a condição de que eu não contasse para os meus irmãos. Luciano, ela me disse que acordou e viu uma figura negra bastante alta de pé ao lado do meu pai. Ela descreveu que a figura era completamente negra como uma sombra e que ela podia sentir o quão diabólica ela era pois ela tinha um brilho vermelho por trás. Ela estava tão assustada que não queria ficar sozinha em casa e eu tive que faltar aula naquele dia para não deixá-la sozinha. Amigos, eu nunca havia falado com o meu namorado sobre essas coisas que aconteciam na minha casa por medo de assustá-lo. Então, uma noite, ele ficou lá na minha casa até tarde. Era um sábado e já era de madrugada. Meus pais estavam dormindo, meu irmão estava na casa de um amigo e minha irmãzinha estava no quarto dela ainda acordada pintando. Eu e o meu namorado estávamos no quarto do meu irmão jogando Playstation. Eu estava jogando e meu namorado estava me observando até que eu percebi que ele não estava prestando atenção em mim. Ele estava olhando para o corredor e parecia muito, mas muito assustado. Eu perguntei se ele estava bem e o que estava acontecendo mas ele não me respondeu. Eu então comecei a sacudi-lo para fazê-lo falar. O que é aquilo que está de pé na frente do quarto dos seus pais? Ele disse, me assustando. Eu olhei e não havia ninguém lá. Eu pedi a ele para descrever o que ele estava vendo e ele descreveu exatamente o que a minha mãe tinha visto naquela noite em que ela quase teve um troço. Algum tempo depois, ele estava sozinho no meu quarto enquanto eu e os meus pais estávamos na varanda conversando. Eu fui até lá tentando convencê-lo a sair para dar um passeio com a gente mas quando eu entrei no quarto, eu encontrei debaixo das cobertas e a mesa de cabeceiro estava completamente virada de cabeça para baixo. Havia garrafas de vidro e algumas pequenas pinturas feitas pela minha irmã na minha mesinha e os vidros estavam quebrados por toda parte. Isso aconteceu alguns meses depois de começarmos a namorar e eu tive sorte por ele não sair correndo da minha casa e nunca mais voltar. Eu nunca me senti segura naquela casa e eu não sabia a quem recorrer. Eu não sabia que esse tipo de coisa estava lá mas com certeza não era nada amigável. Luciano, muito mais coisas estranhas aconteceram naquela casa e se eu for listar todas elas você vai precisar fazer um vídeo com mais de uma hora. Então à medida que eu for me lembrando eu vou escrevendo e encaminhando as histórias para o canal. Eu agradeço muito a atenção de todos e até a próxima. A menina Eu tenho alguns relatos de eventos que ocorreram em minha vida e que eu gostaria de compartilhar com os inscritos do canal. Eu vou começar pelo início. Eu me chamo Manu e moro no interior de Santa Catarina. Eu sempre fui uma menina extrovertida que adorava brincar na rua com as crianças que moravam perto da minha casa. Após a escola passávamos as tardes jogando bola na rua tudo normal até o início do ano de 2015 alguns dias após o meu aniversário. Eu sempre dormi muito bem. Desde pequena meus pais me faziam dormir sozinha no meu quarto então eu já estava acostumada. No entanto tudo mudou. Eu comecei a acordar sempre no mesmo horário da madrugada. Eu acordava mas logo adormecia. Até uma noite em que eu acordei e vi uma menina de no máximo cinco anos me espiando por trás do guarda-roupa. Eu fiquei paralisada. Eu não conseguia me mexer de jeito nenhum e nem gritar. E assim foi por várias noites. A cada noite que passava ela estava mais perto da minha cama. Porém como eu fui criada na igreja eu tinha medo da reação dos meus pais. Então eu contei para uma amiga próxima o que estava acontecendo sem entrar em muitos detalhes. Apenas disse que estava vendo essa criança no meu quarto. No mesmo instante a minha amiga pegou a minha mão e descreveu a menina exatamente igual a que apareceu no meu quarto. Ela disse é uma menina de cabelos longos vestido branco rodado sapatinho preto como aqueles antigos e ela tem um coelho de pelúcia rosa em suas mãos. Eu fiquei assustada pois não tinha mencionado as características da menina e a minha amiga explicou que a família dela tinha envolvimento com o culto e que ela conseguia ver o que muitos não viam. Depois desse dia eu decidi falar com a minha mãe para que ela pudesse me ajudar. Quando eu expliquei o que estava acontecendo a minha mãe me levou a casa da pastora da nossa igreja. A pastora orou por mim e nós conversamos por mais de duas horas. Naquela noite eu consegui dormir mas acordei novamente assustada às três da manhã. Eu olhei ao redor do quarto e percebi que a menina não estava mais lá. Eu pensei que o problema estava resolvido. Dormi melhor por cerca de um mês mas depois acordei novamente às três horas da manhã e vi que a mesma menina tinha retornado. Ela estava na beirada da minha cama me observando. Era uma menina muito fofa então eu não sabia até que ponto eu tinha medo. Cada noite ela se aproximava um pouco mais. Em uma noite em que ela estava bem próxima eu tentei encostar nela mas eu não consegui. Assim se passaram anos e eu continuo a vê-la. Ela aparece em mais lugares como se me acompanhasse onde quer que eu vá como se fosse uma proteção. atualmente eu moro em minha própria casa com meu marido e eu ainda a vejo. Isso me deixa a pergunta será uma assombração ou uma proteção? Eu gostaria muito de saber o que os inscritos do canal podem me dizer a respeito. uma presença na minha garagem. caro Luciano espero que você esteja bem ao ler essas linhas. Eu tenho sido uma seguidora do seu canal há muito tempo. Sempre me impressionou a maneira como você consegue prender os seus espectadores por meio das histórias paranormais que você conta. Apesar da grande quantidade de criadores de conteúdos com temáticas semelhantes eu sempre encontrei um toque particular nos seus vídeos uma essência que o distingue dos outros. No entanto eu não estou escrevendo apenas para expressar a minha admiração mas também para compartilhar algo incomum que me aconteceu. Eu espero que a história que estou prestes a narrar seja tão intrigante ao ponto de você compartilhá-la com seus inscritos. A minha história remonta a cerca de quatro anos atrás. Durante esse período da minha vida eu estava lidando com uma série de circunstâncias pessoais difíceis que me levaram a buscar refúgio no meu próprio mundo interior. Eu sempre fui uma pessoa introvertida com tendência a me isolar tanto literalmente quanto metaforicamente para escapar da rotina e do barulho do mundo exterior. Eu costumava procurar lugares tranquilos e isolados nos quais pudesse ficar sozinha e um desses lugares era a garagem da minha casa. Aquela garagem se tornou uma espécie de santuário para mim um lugar onde eu poderia estar em paz. Mas tudo mudou quando a minha mãe teve um acidente com seu carro e o motor sofreu danos consideráveis o que nos obrigou a deixá-lo na garagem enquanto esperávamos que ele fosse consertado. Desde então por alguma razão eu comecei a sentir uma presença naquele lugar. Sempre que eu entrava na garagem parecia como se mais alguém estivesse lá comigo. Eu não conseguia ver ninguém não havia uma figura física a qual eu pudesse atribuir essa sensação mas a sensação de companhia era inegável. O meu instinto inicial foi negar o que estava sentindo pensando que talvez eu estivesse imaginando coisas. Mas a minha curiosidade acabou vencendo o meu ceticismo e eu comecei a interagir com essa presença. Eu sei que isso pode parecer estranho e não culpo se pensar que naquela época eu não estava tendo domínio pleno das minhas faculdades mentais. Até algumas pessoas próximas a mim me criticaram por isso mas eu não conseguia evitar. Havia algo nessa presença que me impelia a querer estabelecer algum tipo de comunicação. Era como se fosse uma espécie de ritual. Toda vez que eu estava na garagem eu acabava conversando com essa presença. Inicialmente era uma conversa unilateral eu falava para o ar sem esperar uma resposta. No entanto com o tempo eu juro eu comecei a sentir como se alguém estivesse realmente me ouvindo. Em um dia enquanto eu estava na garagem fazendo pequenos rabiscos na tampa do motor do carro eu fui invadida pela sensação de que essa presença estava mais próxima do que o habitual. Eu decidi me despedir dando três batidas na tampa do motor antes de sair. Embora soubesse que era improvável eu esperava não ouvir nada mas para minha surpresa alguns segundos depois eu ouvi duas batidas vindas do interior do carro. No começo eu pensei que fosse apenas uma simples coincidência talvez o vento ou algum animal que tivesse entrado na garagem. No entanto à medida que os dias passavam a mesma sequência se repetia uma ou outra vez. Eu dava três batidas e a garagem respondia com duas. independentemente da hora do dia a resposta era sempre a mesma. Foi então que parentes muito religiosos começaram a nos visitar. Não me interprete mal eu não tenho nada contra as religiões mas esses parentes em particular eram bastante extremistas em suas crenças. Desde o momento em que eles chegaram eu senti que algo não estava bem. A minha intuição me levou a correr para a garagem. Eu dei as três batidas habituais mas dessa vez não houve resposta. Ao invés disso eu vi uma sombra negra que apareceu e desapareceu rapidamente. Esses parentes haviam decidido fazer uma limpeza espiritual na casa sem me consultar e eu não pude fazer nada a respeito. Eu tive que sair de casa até que eles terminassem. Quando finalmente eles partiram eu voltei para casa com um sentimento de alívio pensando que talvez tudo voltasse ao normal. No entanto o que me esperava dentro de casa era um ambiente completamente diferente. Ao cruzar a porta eu fui recebida por uma atmosfera tão densa que eu mal conseguia respirar. Era como se um manto invisível e pesado cobrisse todo o lugar. De maneira quase automática eu segui em direção à garagem. Eu imaginava que se o resto da casa estivesse daquele jeito a garagem não seria diferente. Aquela opressão aumentou quando eu entrei naquele lugar. Era como se a presença que costumava me fazer companhia estivesse enfurecida. Eu não sentia mais aquela sensação reconfortante de companhia e sim um ar de hostilidade. A partir desse dia a garagem se tornou um lugar ao qual eu não podia mais me aproximar especialmente à noite. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. Eu comecei a experimentar fenômenos paranormais mais intensos. Eu vi a sombra se movendo nos cantos dos meus olhos e eu sofria de paralisia do sono de forma recorrente. Nessas paralisias eu podia sentir a presença da garagem se aproximando de mim como se ela quisesse me dizer algo ou pior ainda fazer algo comigo. Foram tempos difíceis mas com o tempo esses fenômenos foram diminuindo em sua intensidade. Eu acredito que de alguma forma essa presença estava se acalmando ou talvez estivesse indo embora. Luciano estaria mentindo se eu dissesse que eu não sentia medo mas na maior parte do tempo eu estava surpresa. Apesar de tudo eu não conseguia deixar de sentir uma certa fascinação pelo que estava acontecendo. Talvez minha forma de processar tudo isso se deva a minha condição de Asperger. Às vezes eu reajo de maneiras que as pessoas consideram atípicas ou diferentes. mas eu acredito que todos somos diferentes à nossa maneira e no final das contas são essas diferenças que nos tornam únicos. Não é verdade? Eu espero que a minha história tenha sido do seu agrado e dos seus inscritos. Eu desejo tudo de melhor a você ao seu canal e aos seus inscritos. Fiquem todos com Deus. O dia em que meu pai faleceu Saudações, Luciano. Eu sou a Gláucia e moro em São Paulo. Eu gostaria de relatar o dia em que meu pai faleceu. Eu não morava com ele, mas como tem irmãos por parte de pai, eles me procuraram já que eu era a caçula. Isso ocorreu em 1997 por volta do mês de julho. Eu o visitei algumas vezes apesar dele estar muito doente. No entanto, ele estava tão velho que às vezes não me reconhecia. Mesmo assim, eu cumpri o meu papel como filha apesar de meus irmãos nunca terem gostado de mim por eu ser filha de outro relacionamento. Meu pai era viúvo, mas eles nunca aceitaram a mim e a minha mãe. Por esse motivo, o relacionamento deles acabou não dando certo. Voltando ao dia em que meu pai faleceu, era um domingo. Na época, eu tinha 22 anos e fazia parte do grupo jovem da igreja. Como tinha atividades no grupo da igreja e eu estava em São Paulo, o local do velório foi em Cotia, que era um pouco distante de onde eu morava, no bairro Jaraguá. Eu decidi não ir, mas fiquei o dia inteiro com uma dor e uma angústia no peito, uma sensação inexplicável. Nada parecia me satisfazer e tudo estava ruim. Naquele domingo de agosto de 1997, meu pai faleceu. Antes de sua morte, um parente que eu não via há muito tempo esteve lá e conversou com ele. Minha presença era o que faltava, pois eu deveria ter ido, mas não fui. Eu não sei se era um aviso de que algo iria acontecer como a morte ou se ele simplesmente queria me ver. Essa questão ficou em minha mente e nunca mais eu me esqueci. À noite, recebemos a notícia e no dia seguinte eu fui ao velório e ao sepultamento para me despedir do meu velho pai. Foi um momento muito triste. Agora, quando eu sinto a necessidade de fazer algo, visitar alguém ou apoiar um amigo ou amiga em momentos difíceis ou de luto, eu não penso duas vezes. Eu vou cumprir o meu papel, missão ou o que for necessário. Eu peço força, coragem e sabedoria a Deus e vou. Eu agradeço por ler o meu relato e desejo a todos que estejam com Deus. O cachorro no cemitério Olá, Luciano e amigos. Eu gostaria de manter meu nome no anonimato. Eu tenho acompanhado seus vídeos no YouTube e descobri que podemos compartilhar nossas experiências pessoais por esse meio. Isso me encorajou a contar uma história, mas deixe-me esclarecer que essa história não aconteceu comigo, mas sim com meu pai e já faz muitos anos. Ele é um homem robusto e forte que cresceu em uma pequena cidade. Ele costumava passar longas tardes com seus amigos, na maioria das vezes se reunindo no antigo bar da cidade, onde as garrafas de cerveja eram baratas e as histórias eram abundantes. Uma noite depois de algumas cervejas e risadas, meu pai percebeu que estava muito tarde. Não havia transporte público disponível e seus amigos moravam na direção oposta à da sua casa. Ele sabia que teria que voltar para casa a pé. Apesar de ter bebido, ele conservava suas habilidades para caminhar e perceber o que acontecia ao seu redor. A lua cheia iluminava as ruas de paralelepípedos da cidade, facilitando o caminho de volta para casa. Ao longe, ele conseguia ver o contorno escuro do cemitério da cidade. Naquela época, o cemitério não era cercado por um muro de concreto como é hoje. Em vez disso, ele estava cercado por uma simples cerca de arame que permitia ver as tumbas e as lápides, criando um ambiente um tanto assustador. Para chegar em casa, meu pai precisava passar por uma rua ao lado desse cemitério. De um lado estavam as casas de seus vizinhos e do outro a cerca que protegia o cemitério. Ele avançou com passos firmes pelo caminho quando, de repente, ele sentiu uma presença atrás dele. Ao se virar, ele viu um cachorro muito grande que estava a uma curta distância, o suficiente para ele perceber que aquele cachorro não era um animal comum. Esse cachorro tinha uma aparência intimidante com uma protuberância incomum e um olhar fixo em meu pai. Sem pensar duas vezes, ele pegou uma pedra que encontrou em seu caminho e atirou próximo ao lugar onde o animal estava apenas para assustá-lo. O cachorro recuou, mas não fugiu completamente. Após esse incidente, meu pai continuou seu caminho para casa. No entanto, ao virar a próxima esquina, ele sentiu novamente a presença, o seguindo. Dessa vez, ele enfrentou o animal, gritou com todas as suas forças e lançou outra pedra fazendo com que o cachorro corresse para longe. Determinado, meu pai decidiu seguir o cachorro para se certificar de que ele não o incomodaria novamente. Mas ao virar a esquina, ele viu que o cachorro havia desaparecido. Apenas o eco dos seus passos permanecia e meu pai estava arrepiado da cabeça aos pés. Luciano, o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. meu pai ouviu um barulho de folhas ao seu lado e ao se virar ele viu os galhos de uma árvore antiga se balançando sugerindo que algo havia subido em sua copa. Essa árvore ficava ao lado do cemitério e seus galhos se estendiam sobre as tumbas como se tentassem tocar aqueles que ali descansavam. Confuso e um pouco assustado, meu pai continuou seu caminho deixando para trás o estranho cachorro e o antigo cemitério. No entanto, o que ele experimentou naquela noite ficou gravado em sua mente para sempre e até hoje ele se lembra de todos os detalhes desse evento. Meu pai ainda nos conta essa história com uma notável clareza. Ele confessa que, apesar de tudo, ainda acha difícil acreditar que aquele ser era realmente um cachorro. Em primeiro lugar, ele não conhecia nenhum cachorro capaz de escalar uma árvore muito menos em um piscar de olhos. Além disso, o animal era grande e pesado demais para realizar tal proeza. O seu comportamento, o seu tamanho e a maneira como ele desapareceu na noite o fazem pensar que ele encontrou algo mais do que um simples animal. Luciano, embora possa parecer um tanto fantasioso, meu pai acredita que aquele ser não era nada mais, nada menos do que um lobisomem, uma criatura das lendas que, de acordo com os relatos, aparece nas noites de lua cheia. Se isso foi verdade, eu não sei. No entanto, a convicção na voz do meu pai cada vez que ele conta essa história me faz acreditar que ele esteja dizendo a verdade. Eu espero que essa história agrade aos seus inscritos. Eu sei que pode parecer pouco assustadora, mas faz parte da história da minha família e sempre nos fascinou. Não é a única experiência estranha que temos. Minha família parece ter uma série de encontros com o inexplicável. Talvez algum dia eu volte a escrever para compartilhar mais de nossas histórias. Por enquanto, eu me despeço esperando que essa narrativa tenha sido intrigante o suficiente para permanecer na memória de todos. Até breve. Vovô, estamos bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Isabela. Embora tenha acabado de completar 15 anos, eu vivi uma série de experiências que provavelmente seriam inimagináveis para muitos. Eu decidi compartilhar uma dessas histórias com vocês. Para começar, eu acho importante que conheçam um pouco do meu histórico. Acontece que minha família, especificamente o lado paterno, sempre teve uma conexão peculiar com o paranormal. Eu não quero dizer que somos médiums ou algo do tipo, mas parece que as experiências estranhas nos encontram e não o contrário. De alguma forma, eu herdei essa peculiaridade. Luciano, nos últimos tempos, eventos estranhos se tornaram uma ocorrência comum na minha vida. Começou com desaparecimentos menores. Objetos que eu usava no meu dia a dia, mas que não eram vitais para minha rotina, começaram a desaparecer sem explicação. Um dia, era uma das minhas fitas de cabelo favoritas. No dia seguinte, um par de brincos que eu tinha certeza de ter deixado na minha mesinha de cabeceira. E a lista só aumentava. No começo, eu atribuí isso à minha distração adolescente, mas logo as coisas começaram a ficar mais estranhas. Um dia, ao voltar para casa, nos deparamos com um galo morto bem na entrada. Eu sei que parece grotesco, mas o motivo de não ficarmos surpresos foi o fato de morarmos em uma área onde brigas de galos aconteciam com certa frequência. Então, não era totalmente estranho encontrar um desses animais mortos. No entanto, algo na forma como o galo estava disposto nos causou um certo desconforto, um sentimento indefinido de mal-estar. Naquela mesma noite, minha mãe convidou um amigo que costumava ler cartas de tarô. Aproveitamos a oportunidade para que ele lesse as cartas para nós. As minhas cartas previram algo perturbador. Parecia haver uma ameaça latente à minha família. Normalmente, eu não sou muito supersticiosa, mas depois dos acontecimentos dos últimos dias, essa previsão conseguiu me perturbar. no dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Encontramos uma pomba morta exatamente no mesmo local onde havíamos encontrado o galo. A isso se somou a aparição de um visitante inesperado, um pato preto vagando sem rumo perto da nossa porta. Minha mãe, tentando manter a calma, decidiu ignorar esses eventos e seguir com sua vida normal. Nesse mesmo dia, ela precisou sair e me deixou responsável pela minha irmã mais nova. Estávamos sozinhas em casa quando algo começou a acontecer. Minha irmã ouviu um barulho na porta como se alguém estivesse tentando entrar. Por precaução, eu pedi a ela que não abrisse, já que não estávamos esperando ninguém e, com todos os eventos estranhos, parecia mais prudente manter a porta fechada. Embora estivéssemos com medo, decidimos não dar muita importância ao assunto. Depois de um tempo, eu notei que os meus fones de ouvido haviam desaparecido. Eu lembrei que a minha irmã tinha o costume de esconder as minhas coisas, então fui direto ao quarto dela para reclamar. No entanto, dessa vez, a minha irmã insistiu que não havia tocado neles. Algo em sua voz me fez acreditar nela. Foi então que um calafrio percorreu meu corpo e eu senti uma energia estranha como se algo ou alguém mais estivesse conosco na casa. O mais curioso é que naquele momento ouvimos um barulho vindo do quarto dos meus pais. Isso não fazia sentido, já que o quarto deles estava sempre trancado e ninguém estava autorizado a entrar lá. Eu reuni toda a minha coragem e decidi investigar. Ao entrar eu percebi que a gaveta da coma do meu pai estava aberta algo que raramente acontecia e adivinhe o que eu encontrei lá dentro os meus fones de ouvido bem ali no último lugar onde eu os procuraria. Eu estava tentando processar o que estava acontecendo quando de repente eu ouvi um barulho vindo do quarto onde eu havia deixado a minha irmã. Eu corri de volta para lá e ao entrar eu a encontrei petrificada. Ela disse que havia visto um homem magro de certa idade parado na porta. Ela descreveu um homem que eu nunca tinha visto mas que de alguma forma me parecia familiar. No quarto havia dois retratos antigos dos meus bisavós. Eram as únicas imagens que tínhamos deles. Meu bisavô morreu alguns meses antes do meu nascimento então eu nunca o conheci. Minha irmã também nunca ouviu falar muito sobre ele pois ela era mais nova e não estava interessada nessas histórias do passado. No entanto o curioso é que dos dois quadros o do meu bisavô estava no chão como se tivesse caído ou se alguém o tivesse derrubado. Sentindo de alguma forma que ele estava presente eu tentei acalmar o ambiente e apesar de estar com a voz trêmula porém firme eu disse vovô estamos bem e algo incrível aconteceu atenção no ar a sensação pesada que havíamos sentido tudo começou a se dissipar eu não sei se era realmente o meu bisavô ou algo mais eu não posso ter certeza mas algo aconteceu naquele dia eu não sei se tudo isso tem a ver com os animais mortos que encontramos do lado de fora de casa tudo isso ainda é um mistério para mim e realmente eu não sei se há alguma conexão enfim eu sei que a minha história parece um pouco louca mas é assim que aconteceu exatamente como eu relatei e se eu dissesse que não senti medo eu estaria mentindo é claro que eu estava com medo como não ficaria um grande abraço a todos o o último adeus eu costumava ver minha vida quando era pequena como simples sem preocupações eu acreditava que a vida seria sempre assim simples e fácil além disso nunca esperava que algo acontecesse para perturbar minha tranquilidade desde a minha infância eu comecei a perceber uma sensibilidade única em relação ao mundo dos espíritos essa habilidade peculiar parecia ter nascido de algumas experiências infelizes com parentes próximos o que fez com que esse sexto sentido se desenvolvesse em mim foi há muito tempo em uma data que eu nunca esquecerei um 6 de setembro de 2007 eu tinha apenas sete anos na época esse dia marcou minha jornada rumo ao mistério eu nasci e cresci com minha família em uma pitoresca e isolada cidade de Roraima era um lugar que parecia estar longe das grandes cidades e de suas pressas meus pais construíram suas vidas lá e com o tempo meu irmão e eu chegamos a esse mundo no mesmo local Luciano a noite já havia caído e minha mãe nos disse a mim e ao meu irmão que era hora de irmos dormir morávamos em uma casa pequena onde dividíamos um quarto nossa cama era um beliche ele dormia em cima e eu embaixo isso nunca me incomodou mas o que realmente me preocupava era que o quarto estava muito escuro o que me causava muito medo eu ainda podia ouvir meu pai conversando com seus amigos do lado de fora da casa meu pai era uma pessoa trabalhadora e dedicada e costumava sair após a meia-noite para cumprir suas responsabilidades na estrada e chegar a tempo ao seu destino mas naquela noite ele decidiu ficar um pouco mais para conversar e beber com seus amigos ouvir a voz dele me ajudava a relaxar me dava tranquilidade e me permitia adormecer sem perceber acabei pegando no sono por um tempo depois eu acordei e várias horas já haviam se passado e tudo estava silencioso do lado de fora eu já não conseguia ouvir meu pai eu tinha acordado repentinamente e não conseguia voltar a dormir eu fiquei deitada por um longo tempo talvez até uma hora mantendo os olhos fechados e esperando que o sono voltasse por si só mas isso não aconteceu então tive uma estranha sensação como se não estivesse sozinha no meu quarto meu irmão estava lá comigo mas essa sensação era diferente havia algo mais algo ao meu lado que eu não conseguia identificar eu sentia a sua presença a cama afundava de um lado como se alguém estivesse sentado então eu me movi para evitar qualquer contato com aquela presença eu me cobri com o lençol e naquele momento eu sentia que aquela coisa se aproximava mais de repente o lençol se moveu sozinho deixando meu rosto descoberto então eu senti como se alguém me desse um beijo na bochecha em seguida eu ouvi uma voz suave me dizendo adeus minha pequenina naquele instante eu fiquei confusa eu não sabia como reagir eu fiquei completamente imóvel sem ousar mexer um músculo sequer de repente eu percebi que aquela presença começava a se afastar da minha cama levando consigo uma aura de ar frio que sentia há um tempo meus pensamentos começaram a girar e uma ideia se formou na minha mente poderia ter sido meu pai entrando no quarto para se despedir antes de ir trabalhar no entanto se fosse ele eu teria ouvido a porta se abrir tudo estava muito confuso e estranho o curioso era que apesar da incerteza a presença que eu sentia ao meu lado não irradiava energia negativa e nem parecia ser maligna pelo contrário eu tive uma sensação de serenidade e amor apesar de ser uma pessoa propensa ao medo dessa vez a minha reação foi diferente embora sempre tendesse a me assustar diante de situações desconhecidas dessa vez eu não senti o medo me paralisar aquele beijo na minha bochecha transmitiu uma familiaridade que de alguma forma me tranquilizou finalmente eu caí um sono que me venceu por completo e quando acordei eu percebi que já era de dia e tive que me levantar para ir para a escola para mim era um dia como qualquer outro no entanto tudo mudou no momento em que minha mãe entrou no quarto seu 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 rosto mostrava uma expressão séria e triste ao mesmo tempo enquanto ela me ajudava a amarrar os cadastros dos meus sapatos eu percebi que ela não me olhava então eu perguntei se algo a preocupava ou porque ela tinha a cabeça baixa daquela maneira sem me olhar ela simplesmente repetiu várias vezes a palavra não balançando a cabeça de um lado para o outro naquele momento a resposta se materializou na minha mente e eu simplesmente disse o papai morreu não foi então minha mãe desatou a chorar e a sentiu com a cabeça ela estava em estado de choque tão profundo que não conseguia assimilar que meu pai havia se despedido de mim daquela maneira e pareceu não acreditar em mim quando eu contei isso Luciano naquele dia fatídico meu pai perdeu a vida em um acidente de carro ele foi a única vítima fatal daquele trágico evento a necrópsia determinou que ele havia falecido entre as três e as quatro da madrugada foi uma família que retornava da cidade que encontrou seu corpo e pôde avisar por volta das cinco da manhã hoje em dia com 23 anos de idade eu compreendo a magnitude do amor que meu pai sentia por mim um amor tão profundo que ele decidiu se despedir de mim de uma maneira tão especial à medida que os dias os meses e os anos passaram eu fui capaz de entender todo o processo do luto depois de passar pelo intenso sofrimento finalmente encontrei a força para compartilhar com minha mãe o que havia vivido naquela noite em que meu pai faleceu mas o que eu não podia antecipar era a surpreendente revelação que ela tinha para mim minha mãe havia ido para a cama com a esperança de que meu pai voltasse até que finalmente ela foi vencida pelo sono então de repente ela ouviu um forte golpe na porta de casa o que a fez acordar abruptamente ela pensou que meu pai já havia retornado mas teve um impulso de correr para fora e gritar o nome dele ela correu até a entrada e abriu a porta rapidamente gritando o nome do meu pai como ela não encontrou ela decidiu sair correndo para procurá-lo na rua gritando seu nome várias vezes na esperança de ouvir sua resposta parecia estranho que ele não estivesse em casa e lhe pregar uma peça minha mãe decidiu voltar para casa e se trancar em seu quarto ao amanhecer ela ouviu batidas na porta da frente da casa era o meu avô materno e um tio acompanhados pelas autoridades foi então que ela recebeu a notícia que mudaria nossas vidas meu pai havia falecido naquela manhã a única funerária que concordou em recolher seu corpo levaria pelo menos duas horas para chegar além disso meu pai havia sido encontrado por volta das cinco da manhã e minha mãe recebeu a notícia por volta das seis ou sete horas depois de toda a comoção um dos aspectos mais esmagadores foram os trâmites minha mãe enfrentou essa tarefa com força ela me contou que enquanto estava lidando com os procedimentos para pensão ela percebeu ela havia revirado minuciosamente o quarto inclusive o amplo e alto armário que tínhamos mas os documentos não apareciam em lugar nenhum em um momento de angústia ela perguntou em voz alta amor onde você os deixou e Luciano de forma surpreendente os papéis caíram de cima do armário bem na frente dela eram os mesmos documentos que ela estava procurando essa experiência deixou claro que de alguma forma meu pai continuava presente em nossas vidas ao longo dos anos eu chorei muitas lágrimas por ele eu percebi como minha vida havia mudado drasticamente da noite para o dia embora eu chorasse por ele eu estava convencida de que ele finalmente havia encontrado a paz em seu descanso eterno essa certeza me confortava depois do que aconteceu com meu pai de alguma forma surgiu em mim um sentido adicional que me permitia perceber anomalias nas auras das pessoas durante a minha adolescência por volta do ano de 2015 eu tinha um círculo próximo de amigas que valorizava profundamente especialmente duas delas com quem eu compartilhei muitos momentos importantes em minha vida tínhamos planos de nos mudarmos para São Paulo e começarmos uma nova vida lá no entanto o destino interveio de forma trágica na vida de uma das minhas amigas enquanto eu estava estudando em casa eu fui repentinamente invadida por uma intensa opressão no peito uma sensação de mal estar minha mãe afirmou que era uma espécie de pressentimento o que eu sei é que era uma experiência avassaladora que eu não podia ignorar eu senti a urgência de falar com alguém e desabafar o que estava sentindo então decidi ligar para a minha outra amiga ao ouvir a sua voz entrecortada pelo choro eu soube imediatamente que algo estava errado foi quando ela me disse que nossa amiga havia falecido recentemente o impacto do acidente em que ela estava havia sido muito forte e não houve como intervir para salvá-la Luciano embora ainda morássemos na mesma cidade praticamente toda a comunidade compareceu ao funeral dela infelizmente eu não pude ficar muito tempo na verdade quando eu cheguei eu não quis vê-la no caixão pois eu tinha medo de que aquela imagem ficasse gravada na minha mente em vez da imagem da minha amiga cheia de alegria e de vida eu senti uma tristeza profunda por não ter ficado mais tempo mas de alguma forma eu tinha a crença de que teria oportunidade de vê-la em algum momento no futuro então uma semana depois eu caminhava de volta para casa caminhando pelo parque onde costumávamos nos encontrar para conversar a atmosfera estava tranquila e tudo parecia solitário naquele momento eu senti a presença de uma figura parada lá como se estivesse me esperando no início eu pensei que fosse uma ilusão causada pela minha mente e pela tristeza mas então eu percebi que essa figura começava a se se a forma era feminina com cabelos longos e uma aura suave ela veio na minha direção e a voz que ouvi soava como a voz da minha amiga ela me disse que estava bem que estava em paz minha amiga compartilhou comigo sua gratidão por tudo que vivemos juntas e me garantiu que continuaria cuidando de mim sentir sua presença foi ao mesmo tempo reconfortante e triste mas serviu para que eu aceitasse sua partida a partir desse momento eu não senti mais sua presença mas tive a sensação de que ela havia encontrado a paz que tanto merecia Luciano esses eventos moldaram minha vida me fizeram perceber a existência de dimensões além da nossa compreensão e me ajudaram a encontrar um significado mais profundo na espiritualidade eu estou eternamente grata pelas lições e pelas experiências que esses encontros me proporcionaram ainda hoje eu lembro do meu pai e da minha amiga com muito amor e muito carinho e embora eles não estejam mais fisicamente presentes suas memórias continuam vivas em meu coração as vezes podemos acreditar que ouvimos ou vemos coisas que vão além da nossa compreensão a mente humana é suscetível a sugestão e pode pregar peças inesperadas em situações incomuns talvez seja o caso da seguinte história que eu vou narrar seja apenas uma mera sugestão ou não ainda assim ela é arrepiante meu nome é Lúcia eu moro no Rio de Janeiro e sou médica legista há quase 20 anos desde sempre eu tive vocação para o serviço gostava de ajudar as pessoas e minha paixão pela medicina me levou a estudá-la no entanto também tinha uma paixão por trabalhar com os mortos desde que uma vez eu visitei um necrotério e achei o trabalho dos legistas e investigação fascinantes então surgiu a oportunidade de trabalhar como médica encarregada em uma sala de necrópsias o meu primeiro dia foi exaustivo com várias intervenções e muita papelada meu turno começou às 4 da tarde e com sorte terminaria se a próxima equipe chegasse a tempo às 2 da manhã eu segui o protocolo examinando os corpos fazendo relatórios e preparando-os para sair o mais rápido possível já era quase madrugada quando finalmente terminei o trabalho pesado só restava examinar o corpo de uma criança de 5 anos que se presumia ter morrido de um acidente embora houvesse suspeitas de que sua morte pudesse ter sido provocada tínhamos que verificar e determinar as verdadeiras causas de sua morte eu estava completamente exausta desejando terminar o meu trabalho o mais rápido possível para poder descansar enquanto colocava a criança em uma das mesas meu assistente vestia as roupas de proteção e me disse algo que eu não entendi ele parecia nervoso enquanto ele examinava o cadáver começou a reagir de maneira estranha aí ele tirou a máscara respirou profundamente e disse que estava se sentindo mal com tontura e náusea então ele decidiu sair para tomar um pouco de ar aquilo em vez de me acalmar me deixou ainda mais tensa mas eu entendia que ele também estava exausto eu queria terminar o trabalho o mais rápido possível para poder ir para casa e quando ele saiu eu fiquei sozinha e comecei a sentir um frio que me arrepiou era como se uma rajada de vento gelado tivesse surgido do nada eu olhei ao redor inquieta e senti um medo crescente Luciano na medida que o tempo passava o medo aumentava e eu não conseguia me concentrar eu sentia um frio na espinha então eu olhei para a porta que estava aberta o que aliviou um pouco a minha claustrofobia eu estava mexendo no celular quando de repente as pesadas portas da ala se fecharam com violência fazendo meu coração disparar eu me levantei imediatamente e chamei meu assistente mas ele não respondeu eu senti um medo cada vez mais crescente eu fui até a porta e abri lentamente olhando para o corredor mas não vi ninguém eu me senti nervosa e preocupada pensando que alguém estava brincando comigo aí eu voltei à mesa e comecei a trabalhar mas eu não me sentia à vontade eu estava com medo de estar sozinha naquele lugar frio cercada por corpos sem vida eu nunca tinha sentido isso antes e aquela sensação era diferente então eu não aguentei e deixei tudo para trás tirei o avental e as luvas e fui em direção à saída para encontrar o meu assistente quando eu cheguei à porta um barulho vindo de trás me fez parar o frio do local somado ao medo de ouvir aquele som deixou meu cérebro entorpecido parecia ser o som de passos descalços no chão de cerâmica da sala de necrópsias eu os ouvi claramente e minha mente imediatamente pensou que era impossível mas algo parecia estar vindo na minha direção com as mãos trêmulas eu abri a porta e saí correndo pelo corredor em pânico a certa distância eu vi o meu assistente segurando duas xícaras de café quando cheguei até ele eu não quis dizer o que tinha acontecido comentários sobre os mortos e suas peculiaridades que normalmente teriam me feito rir não me pareciam engraçados naquele momento nós voltamos à sala e eu estava atrás do meu assistente como se estivesse me protegendo de algo estranho que poderia acontecer a qualquer momento quando ele abriu a porta parou repetidamente e eu fiquei chocada esperando que ele dissesse algo impactante ele o fez mas não foi o que eu esperava porque você mexeu no corpo exclamou ele perplexo isso me deu um choque e eu me inclinei para ver o corpo da criança eu não vi nada de estranho exceto que um dos pequenos braços estava saliente sobre o lençol enquanto o outro estava caído para fora da maca eu não me lembrava de tê-lo deixado assim e isso me preocupou ainda mais a única coisa que eu consegui dizer foi que eu não tinha feito aquilo e meu assistente fez piadas a respeito disse que os mortos aparentemente também queriam uma xícara de café então com muita calma ele arrumou os bracinhos da criança e os cobriu novamente com o lençol sem saber o que dizer e ainda muito nervosa eu verifiquei o relógio e percebi que faltava meia hora para o fim do turno eu deveria abrir a porta para a próxima equipe entrar sem problemas no entanto eu só queria sair para respirar um pouco de ar fresco eu caminhei pelo corredor enquanto meu assistente continuava a lidar com a papelada nós não terminaríamos de examinar o corpo da criança naquela noite então tínhamos que colocá-lo em uma gaveta eu me senti mal ao tocar novamente aquele corpinho eu sentia medo dele ter um espasmo ou então até mesmo de se mover o que me faria cair dura de medo ali mesmo eu me senti como uma novata e não como a profissional experiente que eu era nem no meu primeiro dia de trabalho eu me senti tão apavorada meu assistente viu meu desespero e me disse para ir para o lado de fora tomar um pouco de ar que ele guardaria o corpo na gaveta eu agradeci e saí sem pensar duas vezes quando eu saí da sala o ar quente da rua me envolveu e eu respirei profundamente tentando aliviar a minha ansiedade e me livrar do cheiro de formol depois de alguns minutos lá fora reorganizando a minha mente e colocando a minha cabeça de volta ao seu lugar eu voltei para ajudar a organizar as coisas assim que eu entrei novamente no prédio eu vi ao longe o meu assistente sentado em uma das cadeiras de espera do lado de fora da sala pálido e com os olhos arregalados ele estava obviamente aterrorizado quando perguntei o que tinha acontecido ele olhou para mim com os olhos cheios de medo e gaguejando contou algo que fez o meu mundo desmoronar ele disse que ao transferir o corpo da criança para a gaveta ele sentiu uma mão gelada tocar a sua e em sua mente ele ouviu a voz de uma criança sussurrando eu estou com sede eu não sabia o que dizer e também senti um medo estranho nós olhamos um para o outro e não trocamos nenhuma palavra faltavam poucos minutos para as duas da manhã e decidimos esperar do lado de fora para a próxima equipe quando eles chegaram nós compartilhamos nossa experiência com eles um dos legistas mais antigos nos olhou e sorriu dizendo que não era nada vocês ainda tem muito para ver ele comentou eu saí de lá pensando em todas as possibilidades sem encontrar uma resposta óbvia aquele tinha sido meu primeiro encontro com o inexplicável mas eu sabia que não era o último obrigada por ler o meu relato Luciano e amigos por favor não pensem que eu sou louca a mulher que apareceu para mim Olá Luciano confesso que tenho te acompanhado por muito tempo em seu canal embora sempre tenha sido uma observadora silenciosa hoje eu reuni coragem para escrever e relatar um acontecimento realmente sobrenatural que eu vivi há algum tempo atrás e que me atormentou por muito tempo muitas histórias circulam em minha mente mas há uma em particular que deixou uma marca indelével em mim e eu sinto a necessidade de compartilhá-la prefiro manter o anonimato embora possa lhe contar um pouco sobre mim eu vivo na bela cidade de Montevideo no Uruguai algumas pessoas aquelas que parecem ter o sexto sentido mais apurado me disseram que eu sou sensitiva embora eu não tenha certeza do que isso signifique totalmente não posso negar que percebo coisas que outros não veem e nem sentem amigos voltando um pouco no tempo eu quero levá-los a setembro de 2017 uma época que embora pareça distante ressoa em minha mente como se tivesse acontecido ontem amanhã em questão parecia típica e eu estava preparando minha irmã de nove anos para a escola meus pais ambos trabalhadores incansáveis estavam fora então depois de levar a minha irmã à escola a casa estava silenciosa só para mim como de costume eu comecei a fazer minhas atividades matinais e estava quase pronta para sair para o trabalho eu lembrei que eu havia deixado minha chapinha de cabelo e minha mochila em meu quarto e então subi para buscá-las minha casa com seus dois andares sempre me pareceu acolhedora no entanto naquele dia quando eu desci as escadas um arrepio percorreu meu corpo Luciano parada no meio da sala estava uma mulher vestida inteiramente de preto com cabelos tão escuros que pareciam absorver a luz mas o que verdadeiramente me aterrorizou foram seus olhos vermelhos que me fitavam intensamente então em um piscar de olhos ela desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido ela se foi ainda tentando processar o que eu tinha visto o meu telefone tocou era o meu namorado que assim como eu possuía percepções especiais que nem todos compreendem ele queria me dar bom dia e saber sobre como eu estava mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ele me interrompeu para contar um sonho que o perturbara ele começou descrevendo que estava em um barco mas de repente encontrou-se em uma sala onde uma televisão mostrava o mesmo barco onde ele estava o inquietante era a figura de uma mulher de cabelos negros nua e os olhos vermelhos que apareciam na tela era a mesma mulher que eu tinha visto sem conseguir me conter eu interrompi e contei sobre a mulher que eu havia visto eu contei que essa mesma mulher me apareceu na sala de casa enquanto eu descia as escadas há poucos minutos atrás e um pesado silêncio pairou entre nós enquanto compartilhávamos nossas experiências tentamos mudar de assunto para nos acalmar mas no fundo ambos sabíamos que algo estava acontecendo algo que nem mesmo conseguíamos começar a compreender o caminho para o trabalho costumava ser uma rota comum um momento de reflexão antes de mergulhar na rotina diária no entanto naquele dia a estrada se transformou em um labirinto de pensamentos que giravam em torno da aparição daquela mulher a imagem dela vestida de preto com aqueles olhos vermelhos penetrantes não saia da minha mente eu ficava o tempo todo tentando entender o que aquela aparição significava e qual a conexão que ela poderia ter com meu namorado que morava em um outro bairro e não estava perto quando ela apareceu para mim ao chegar ao local de trabalho eu encontrei minha colega que de uma forma incomum parecia mais ansiosa e agitada do que o normal ela compartilhou comigo que estando sozinha no restaurante ouviu passos pesados vindos do andar de cima passos que não deveriam estar lá considerando que ela era a única presente no local eu lhe contei parcialmente sobre o que tinha acontecido comigo naquela manhã embora sempre tivesse sido cética em relação ao sobrenatural eu não pude evitar de lhe contar ela ouviu completamente horrorizado o meu relato e assim como eu passou o resto do dia muito assustada aquela tarde no restaurante localizada em um movimentado shopping foi sombria no entanto a escuridão que parecia emanar do segundo andar escondia um segredo eu a vi novamente no meio da penumbra a mesma figura que tanto me perturbara pela manhã eu lutei para manter a calma embora cada minuto tenha sido uma agonia longe de agir de forma irracional e sair correndo meu cérebro optou por bloquear aquela imagem eu não sei explicar simplesmente eu reprimi o medo que eu sentia e ignorei o máximo que eu pude aquela aparição o restante do dia foi nervoso e pensativo minha vez de encerrar o turno foi mais tarde do que o esperado já que a responsabilidade de gerenciar um local tão grande sozinha estendia o horário de trabalho naquela noite a solidão e o silêncio me acompanharam no restaurante embora a agitação do shopping ficasse do lado de fora Luciano para resumir as aparições daquela mulher sinistra continuaram me perturbando durante quase um mês ela me atormentava constantemente e me observava as noites eram as piores sonhos agonizantes me assombravam visões da mulher e situações aterrorizantes me faziam acordar em meio a suor dormir tornou-se uma batalha e muitas vezes eu só conseguia adormecer ao amanhecer depois de levar minha irmã à escola o fim do mês de outubro finalmente chegou quase como um alívio foi em primeiro de novembro que a opressiva sensação que eu carreguei durante um mês começou a desaparecer não mais aparições não mais arranhões a mulher de negro essa entidade que me assediou sem descanso havia desaparecido obrigada Luciano por ler a minha história embora essa tenha sido uma das experiências mais perturbadoras que eu vivi eu tenho muitas outras histórias que gostaria de compartilhar com você e o seu canal um forte abraço do Uruguai a você e a todos os brasileiros saudações Luciano e amigos eu me chamo Alexandre sou par psicólogo e trabalho com pesquisa de assuntos paranormais durante as minhas pesquisas eu encontrei muitas histórias em que crianças são capazes de ver espíritos de pessoas que já faleceram alguns dizem que isso ocorre devido a falta de preconceitos medos ou ceticismo enquanto outros argumentam que se deve ao fato de seus cérebros estarem em desenvolvimento e processarem informações de maneira diferente seja qual for o caso essas histórias são sem dúvida muito interessantes e inquietantes eu trago aqui hoje para o canal alguns casos que eu mesmo pude comprovar pois alguns me foram relatados por pessoas próximas e outros eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas envolvidas alguns relatos são impressionantes uma dessas histórias foi compartilhada por um primo meu e envolveu sua filha que na época tinha 4 anos um dia como qualquer outro eles a colocaram para dormir em sua casa no dia seguinte a menina mencionou que durante a noite estava brincando com uma senhora e que elas conversavam sobre muitas coisas inicialmente meu primo e sua esposa não deram muita importância pensando que talvez fosse apenas um sonho de criança no entanto os dias se passaram e a menina continuou falando sobre aquela mesma senhora quando a esposa do meu primo perguntou o nome da senhora a criança respondeu que ela se chamava Josefina o que surpreendeu a todos pois a avó da Bianca esposa do meu primo tinha esse mesmo nome mas havia falecido há muitos anos e a menina nunca a conhecera a esposa do meu primo mostrou fotos da avó a criança e em todas as fotos em que a avó estava presente a menina apontava apontava para ela como a pessoa com quem ela conversava à noite isso deixou todos da família muito assustados a esposa do meu primo entrou em contato com ele no trabalho e contou o que estava acontecendo ele decidiu levar a menina para a igreja e lá um padre realizou uma espécie de exorcismo e em seguida disse a meu primo que a menina não estava possuída mas sugeriu que fosse realizada uma missa em homenagem àquela senhora ela organizou a missa com a ajuda do seu pai que não tinha comparecido ao velório de sua mãe a avó da menina e acreditava que ele era a pessoa certa para realizar a missa após a missa a menina não mencionou mais a senhora e deixou de vê-la Luciano eu não posso afirmar com certeza que essa história seja verdadeira mas é inegável que lendas como essas exercem grande influência sobre as comunidades é provável que essa lenda seja semelhante a muitas outras que envolvem a aparição de espíritos falecidos eu tive uma paciente que me contou que quando era pequena ela costumava visitar a casa da avó junto com os pais nessa casa aconteciam sessões espíritas em que as crianças geralmente não participavam ela contou que estava entediada deitada na cama da avó assistindo TV quando uma senhora que ela afirmou não conhecer entrou no quarto ela disse que aquela senhora lhe inspirou confiança e então ela apesar de ser uma criança um tanto reclusa começou a conversar com ela ela era uma senhora bem idosa tinha os cabelos grisalhos e era muito amigável ela disse que elas ficaram amigas e que praticamente todas as noites em que ela ficava vendo TV no quarto aquela senhora ficava lhe fazendo companhia algumas semanas depois ela disse que estava ajudando a avó a limpar o quarto e encontrou algumas fotos ela então mostrou as fotos à avó e contou sobre aquela senhora que sempre conversava com ela quando ela estava sozinha no quarto ela estava presente em praticamente todas as fotos no entanto a avó riu ao ouvi-la contar aquela história e lhe disse que não era possível que ela tenha visto aquela senhora mais tarde ela descobriu que aquela senhora era a sua bisavó e já estava morta quando elas conversavam e que de tempos em tempos ela voltava para visitar o lugar onde morava uma mãe me contou que quando sua filha tinha cerca de dois anos ela a deixou sozinha no quarto por um tempo e então ela desceu para a cozinha mas antes de sair ela guardou um par de cadarços vermelhos na última gaveta do armário e o deixou aberto quando ela voltou para buscar a filha ela estava com os cadarços na mão ela ficou surpresa pois a filha era muito pequena para alcançar os cadastros que estavam a uma altura de cerca de um metro e meio quando ela perguntou como a filha os alcançou ela ouviu como resposta que o tio Carlos havia lhe dado o estranho é que o seu irmão o tio Carlos havia morrido cinco anos antes da sua filha nascer Luciano na antiga vizinhança onde eu morava havia um menino chamado José que morava no primeiro andar ele costumava subir para brincar no telhado com as outras crianças da vizinhança sua mãe sempre o alertava para ter cuidado ao brincar lá já que as paredes tinham apenas cerca de 40 centímetros de largura um dia enquanto brincavam José se inclinou por cima de uma dessas paredes e caiu no pátio no andar de baixo as outras crianças correram para ver o que aconteceu mas ele morreu instantaneamente devido a queda depois do acidente várias famílias que moravam naquela casa relatavam que seus filhos brincavam com uma criança no telhado mas apenas as crianças conseguiam vê-lo hoje em dia cinco crianças vivem na vizinhança uma delas chamada Ivan que costumava brincar com José é o único que pode vê-lo Ivan não tem medo e ele diz que José quer apenas brincar em uma casa antiga localizada em uma área rural do estado de Goiás vivia uma família que havia recentemente comprado aquela casa a casa era grande bonita e de arquitetura colonial e tinha um sótão a família estava feliz ali embora a casa fosse um pouco fria devido a altura do teto um dia a filha pequena da família decidiu explorar o sótão e encontrou uma laje estranha na parede com palavras em latim que ela não entendia ela não deu importância na época e continuou brincando no entanto à medida que o tempo passava os pais brigavam mais e a menina se sentia cada vez mais sozinha e negligenciada ela decidiu então retornar ao sótão e lá encontrou um menino de sua idade saindo de uma porta no extremo oposto do cômodo ele estava pálido magro e usava roupas estranhas e sujas o menino perguntou se ela queria brincar e eles começaram a se divertir juntos a vida da menina mudou para melhor enquanto ela continuava a brincar com o menino todas as tardes no entanto um dia o menino disse que precisava ir embora explicando que ela só entenderia quem ele era e qual era a sua missão na terra quando ela completasse 25 anos a menina esqueceu aquele garoto e a sua existência à medida que crescia anos depois ao retornar à casa como antropóloga ela encontrou aquela inscrição no sótão alterada agora não continha palavras em latim mas um texto com letras peculiares que dizia obrigado por me ajudar você me mostrou a luz quando brincava comigo e limpou a minha alma após pesquisar a menina descobriu que a família anterior que morou naquela casa havia se escondido de criminosas naquele sótão e seu filho acabou abandonado lá até morrer de fome e de frio essas histórias nos lembram que o mundo está cheio de mistérios e eventos inexplicáveis que muitas vezes desafiam nossa compreensão do sobrenatural é importante manter a mente aberta e respeitar as crenças e experiências dos outros um grande abraço a todos o obsessor e a minha mãe Olá eu sou a Ângela de São Paulo novamente com mais um relato esse para mim foi o mais assustador de todos nasci em 1971 e sou a mais velha de quatro filhos minha mãe se casou cedo com apenas 15 anos e precisou aprender tudo sozinha afinal não tinha experiência alguma quando ela completou 16 anos eu vim ao mundo até os meus oito ou nove anos de idade nunca percebi nada de sobrenatural em minha vida e nem em minha mãe depois desse período minha mãe começou a ter convulsões epiléticas era assustador ver suas crises ela me contava que em sua primeira crise ela foi morar em uma cidade do interior se não me engano em Santa Bárbara do Oeste ela então passou a tomar calmantes fortíssimos participando de palestras junto com a minha mãe eu descobri que a epilepsia não é contagiosa e que se poderia conviver com ela normalmente nessa mesma época um irmão dela o tio Zé trabalhava em uma transportadora em Guarulhos e no horário do almoço foi dormir embaixo de um caminhão não se sabe o motivo dessa ideia louca o motorista do caminhão saiu dirigindo sem ter noção desse fato e claro meu tio morreu atropelado esse referido tio quando vivo bebia muito eu nunca me esqueço que no velório dele minha mãe sofreu convulsões fortíssimas na hora da saída do caixão naquele tempo velavam os mortos em casa e isso era muito comum e foi então que eu presenciei o primeiro velório da minha vida foi aterrador para mim afinal eu era apenas uma criança ver o meu tio num caixão lacrado através de uma janelinha me deixou aterrorizada depois de algum tempo após o sepultamento dele eu percebi que a minha mãe passou a beber escondido e quando bebia por mais pouco que fosse ela ficava muito estranha não era a mesma pessoa seus olhos ficavam vidrados e até a sua voz mudava ela falava coisas desconexas parecia que estava sob o domínio de algum espírito ou até mesmo de vários hoje avaliando esse passado eu creio que talvez até pudesse ser o espírito do meu tio foi a partir daí que começou a saga espiritual da minha mãe foi quando tudo ficou muito tenebroso sempre que ela bebia espíritos se apoderavam dela e judiavam do seu corpo fazendo com que caísse ao chão e se machucasse e seus olhos ficavam revirados meu pai tentava segurá-la contudo a força dela era tamanha que ela até conseguia bater em meu pai e isso sem contar que meu pai era bem grande e muito forte à medida que eu fui crescendo meu pai e eu saímos em busca de ajuda espiritual houve até mesmo uma igreja evangélica famosa a qual eu não vou expor o nome cujos obreiros vieram até nossa casa por diversas vezes eles até conseguiram expulsar os espíritos mas quando os obreiros iam embora os espíritos trevosos voltavam era um total desespero algumas vezes o espírito permanecia por um dia inteiro minha família sofria muito com tudo isso e eu sendo a filha mais velha era quem tinha que aguentar o tranco conforme eu fui crescendo eu fui ficando muito revoltada com essa situação certa vez na nossa casa de Guarulhos minha mãe bebeu escondido durante o almoço em família e após os familiares irem embora o espírito baixou xingando a mim e a meu pai ela tinha um olhar de ódio estava caída no chão da cozinha gritando e gruindo sons ininteligíveis ela apresentava uma voz bem grossa e gutural minhas irmãs e meu irmão eram levados para o quarto e somente eu e meu pai tentávamos expulsar aquele espírito sem sucesso Luciano eu tinha doze anos apenas eu já era uma mocinha porém eu já me sentia como uma adulta nesse incidente eu fiquei tão aturdida que passei a desafiar aquele espírito eu perguntava o motivo dele judiar da minha mãe e ele não me respondia apenas agarrava as minhas pernas com toda a força e não queria me soltar era tudo muito apavorante atualmente eu não me lembro mais do desfecho da cena pois muito tempo se passou talvez tenhamos solicitado auxílio a mãe de santo que morava na rua embaixo da minha casa era um centro de um banda muito conhecido ela sempre nos socorria desse espírito malévolo mas o pior de tudo era quando o espírito incorporava sem o meu pai estar em casa quando estávamos somente eu e meus irmãos menores era um verdadeiro desespero eu chorava rios de lágrimas tomada pelo medo nenhum vizinho nos socorria e todos fechavam suas portas e as janelas eu já não tinha alternativa a não ser deixar meus irmãos e ir pedir ajuda para a mãe de santo aconteceu de uma dessas vezes o espírito ameaçar matar o meu irmão que era apenas um bebê de nove meses eu me desesperei pois novamente estávamos sozinhos em casa eu sempre acreditei que foi Deus quem nos aparou nesses momentos críticos meu pai pediu até mesmo ajuda a um centro de candomblé eles foram em casa para realizar um ritual exatamente a meia noite em uma sexta-feira as entidades que vieram auxiliar foram o Exu Caveira o Tranca Ruas e alguns pretos velhos o senhor Exu Caveira vestia uma capa preta por fora e vermelha por dentro e a equipe trazia um mini caixãozinho cheio de terra de cemitério quando o médium incorporou o senhor Exu ele se apresentou com as mãos e braços todos tortos foi uma imagem muito assustadora a equipe solicitou uma galinha viva e quando deu exatamente meia noite o Exu quebrou o pescoço da galinha e bebeu seu sangue sobre uma bacia Luciano eu tremi de medo eu fiquei sabendo posteriormente que meu pai junto com aqueles médiums levaram o corpo da galinha morta na encruzilhada próxima bateram nela com os polegares três vezes e a galinha cantou mesmo estando morta isso foi surreal entretanto o ritual de nada adiantou para expulsar aquele espírito aquele obsessor se autodenominava como a pombagira mas nós nunca tivemos certeza disso certa feita minha mãe havia feito massa para fazer pãos caseiros ela estava sozinha em casa e havia bebido muito então ela colocou os pães para assar e acabou dormindo e quase que a casa pegou fogo se meu pai não tivesse chegado a tempo ela provavelmente teria morrido certa vez em um final de semana o meu tio expedito irmão da minha mãe estava internado em um hospital muito doente minha mãe mais uma vez havia bebido e se esmou de ir visitá-lo meu pai não queria deixar mas ela insistiu meu pai me fez jurar que eu a acompanharia eu fiquei bem louca da vida mas fui ao descermos do ônibus na avenida na faixa de pedestres e em frente ao sinal a minha mãe desmaiou foi um terror para mim pois eu tentava levantar o seu corpo sem conseguir e temerosa que o sinal abrisse e eis que um homem desceu do carro para ajudar para minha surpresa ele era o meu professor de história eu fiquei vermelha e não sabia onde enfiar a cara ele nos colocou no banco de trás e rumamos para o hospital a minha mãe já tinha recobrado a consciência mas novamente o espírito a derrubou no quarto do meu tio no horário da visita amigos eu nunca passei por tanto medo em toda minha vida pela vida fora esse obsessor nos aterrorizou raramente tínhamos pais e por fim a única opção que nos apareceu era pedir auxílio a uma mãe de santa em um centro de um banda em Santana o nome das entidades dela e do seu marido eram cabocla taíra e caboclo serapião ambos entidades indígenas eu e meu pai frequentamos esse centro por um bom tempo eles então benzeram uma água para colocar no filtro e ainda assim o espírito obsessor não desistia até que a cabocla taíra nos orientou a irmos à praia no início do ano oferecer pétalas de rosas benzidas para ir manjar entretanto nós nunca conseguimos ir então a própria entidade resolveu levar oferenda a ela mesma e pediu autorização a todos os pais de santo de São Paulo para desobrigarem minha mãe de desenvolver depois disso o obsessor nunca mais importunou a minha mãezinha eu acredito que era mesmo uma pombagira visto que os homens enlouqueciam pela minha mãe ela ficava toda orgulhosa disso acredito que influenciada pela alma daquele meu tio ela nunca mais bebeu nenhuma bebida forte somente cerveja porém bastava alguns goles e ela já se alterava eu me lembro que ela adorava roupas vermelhas desde roupas íntimas até vestidos ela pintava as unhas e os lábios com essa cor era impressionante sim minha gente a pombagira era pura sedução e minha mãe que era influenciada por ela também era eu quero ressaltar nessa história que eu não quero dizer que ela era má pessoa longe disso ela era um excelente ser humano e auxiliava todos aqueles que se encontravam doentes ou internados todos que necessitassem lá estava ela ajudando ao máximo ela foi uma mãe e esposa maravilhosa sob influência espiritual ela se transformava mas ela não tinha culpa disso eu perdi a conta de quantas vezes eu orei pedindo um milagre e até que enfim ele veio apesar de tudo eu amava e amo muito a minha mãe que já está desencarnada desde 2013 revivendo o passado eu percebo como tive que amadurecer muito rápido eu não sei de onde eu tirei forças para suportar tudo com certeza foram Deus e os anjos a quem agradeço imensamente eu acredito que eu e a minha filha precisássemos passar por tal fato e não foi nada fácil o sobrenatural pode ser sufocante aterrador e maléfico devemos sempre nos manter em oração obrigada Luciano por narrar e a todos por ouvirem mil beijos a todos meus encontros com sobrenatural Olá Luciano e amigos venho mais uma vez a esse canal que eu amo e na qual aprendo muito com gelato dos inscritos às vezes em uma simples frase eu encontro as respostas para as muitas perguntas que eu busquei por muito tempo em relação a minha mediunidade dessa vez eu vou relatar três situações estranhas e porque não dizer sobrenaturais pelas quais eu passei na antiga casa da minha mãe no início da década de 1990 fomos morar em uma casa nova em um loteamento que era novo mas onde ainda assim ocorriam situações no mínimo esquisitas sempre achei que somente em casas antigas é que acontecessem certos fenômenos sobrenaturais mas a partir do que eu vivi ali eu pude perceber que a coisa não é bem assim como eu já havia dito em um outro relato eu moro em boa vista no estado do roraima e nessa época o bairro jardim caranã era bem afastado e seus limites chegam até bem próximo a um igarapé como explicação para tantos eventos naquela casa eu imagino que quem sabe alguma família indígena tenha morado por algum tempo ali naquele mesmo local ou até mesmo que pode ter existido ali uma casa de fazenda coisa muito comum por aqui antigamente quando meu pai comprou aquele terreno tudo ao redor era um lavrado que é como chamamos aqui os campos com vegetação nativa baixa nessa mesma época que aconteceu de a TV ligar e desligar sozinha como contei em um relato anterior essa casa foi construída com a intenção de ter um comércio no lugar onde a sala foi feita mas meu pai acabou mudando de ideia e assim a sala e a cozinha ficaram enormes do sofá conseguimos ter uma boa visão da entrada da casa e da varanda lateral muitas vezes quando estávamos vendo TV podíamos observar um vulto escuro que passava pela janela da sala parecia um homem bem alto tanto que pela altura dele eu pensei que na verdade aquilo só poderia estar flutuando pois bem esse vulto passava pela janela da sala e depois passava na primeira janela da cozinha e em seguida na segunda era como se alguém estivesse chegando em nossa casa mas resolvesse não entrar pela porta da frente e sim dar a volta pela varanda e entrar pela porta da cozinha que ficava nos fundos da casa eu sempre ficava de olho na porta da cozinha para ver se aquilo ia entrar ou passar direto também pela porta mas ele sempre desaparecia após a última janela minha mãe também chegou a ver esse vulto passando às vezes eu corria para a porta da cozinha para ver se quem estava chegando era meu tio ou meu primo que eram bem altos mas nunca havia ninguém depois de tanto ver aquele vulto passar eu acabei me acostumando e nem ligava mais meus pais acabaram se separando mais ou menos dois anos depois que fomos morar ali certa vez minha mãe viajou e eu tive que dormir sozinha naquela casa enorme exatamente nesse dia lá pela madrugada eu tive um sonho muito estranho se é que aquilo foi mesmo um sonho eu senti como se eu me levantasse da cama mas qual não foi a minha surpresa ao perceber que eu ainda estava deitada na minha cama dormindo ao mesmo tempo em que me via deitada na cama eu também conseguia me ver parada de pé no meio do meu quarto é difícil explicar eu ficava revezando entre a visão de alguém que estava de pé e a de alguém deitada então de repente eu me vi afundando lentamente no chão nesse momento foi como se eu voltasse instantaneamente para o meu corpo que estava deitado vendo tudo somente dali o meu eu deitado olhava agora para um ser horripilante que começava a subir do chão exatamente no lugar em que eu estava de pé instantes atrás Luciano aquele monstro sorria com sarcasmo ele tinha cabelos pretos e escorridos parecendo molhados e me exibia dentes pontudos em um rosto apavorante com a pele de um defunto eu acordei num pulo e tive a sensação de que aquilo ainda estava ali mas eu não o enxergava mais eu me cobri com o lençol da cabeça aos pés e fiquei pedindo a Deus que me socorresse afinal eu estava sozinho em casa e mesmo que eu gritasse ninguém poderia me socorrer eu só consegui voltar a dormir depois de muita prece pois eu estava mesmo apavorada e tinha certeza absoluta de que aquele ser ainda estava ali no meio do meu quarto outro acontecimento bem esquisito aconteceu na casa da minha mãe e me deixou muito chocada aconteceu em uma tarde normal e como sempre quando eu menos esperava a porta do meu quarto ficava de frente para um pequeno espaço que separava a sala da cozinha nesse local sempre havia uma rede atada pois meus pais gostavam de uma boa rede para descansar eu saia do meu quarto quando vi um homem desconhecido vir da sala eu não cheguei a ver o seu rosto mas de costas eu o vi bem eu parei e fiquei apenas observando ele usava uma calça social de cor caque uma camisa clara tinha cabelos escuros e era um pouco gordinho mesmo já tendo passado tantos anos me impressiona que eu ainda lembre tão bem desses detalhes agindo como se não enxergasse aquele homem levantou um pouco a rede passou por baixo dela e simplesmente desapareceu do outro lado sabe quando em um filme alguém passa por um portal e some do outro lado foi mais ou menos assim o mais incrível Luciano e amigos é que a rede permaneceu balançando exatamente o movimento normal que uma rede faz quando alguém a levanta e a solta eu fiquei parado ali tentando entender o que tinha acabado de acontecer por esse ocorrido que eu suponho ser possível ter havido uma casa naquele mesmo local há muitos e muitos anos atrás eu passei bastante tempo achando que a antiga casa da minha mãe é que poderia ser assombrada ou algo parecido mas depois que casei e acabei morando em outras três casas eu comecei a perceber que o problema talvez não estivesse mesmo nas casas em todas aquelas em que morei eu vi coisas e vivi momentos parecidos com esses relatados porém eu vou deixar para contá-los em uma outra oportunidade muito obrigado por ouvirem meus relatos e fiquem todos com Deus as normalistas como eu já havia relatado excelente e sensível canal minha saudosa avó materna em um certo período de sua vida confeccionava balas de coco uma receita fina de família e por isso ela fez uma portentosa freguesia os anos de 1970 trouxeram bons ventos para o seu pequeno empreendimento caseiro e sua clientela ia desde crianças donas de casa e jovens adolescentes bem o meu tio era um jovem rapaz de 22 anos quando um inexplicável episódio se apoderou do seu cotidiano em um dia de verão havia ele saído de casa para fazer compras para minha avó e quando tinha voltado a pé ele viu duas normalistas uniformizadas caminhando com uma distância média de 15 metros à sua frente ele percebeu que elas rumavam em direção ao portão de madeira cor de telha da casa dos meus avós ele realmente viu quando elas empurraram o portão e entraram depois fecharam o portão e seguiram pelo quintal caminhando em direção à porta dos fundos onde vovó atendia seus fregueses costumeiramente meu tio entrou pelo mesmo portão três minutos após as meninas e ao chegar na copa da casa ele perguntou mãe onde estão as duas normalistas que vieram comprar balas minha avó respondeu estranhando muito aquela pergunta carlinhos até agora ninguém veio comprar balas ele empalideceu e retrucou que havia acelerado o passo para vê-las pois ele havia achado ambas muito simpáticas você tem certeza mãe então a minha avó arrepiada olhou para o filho e fez o sinal da cruz ambos ficaram sem entender ao certo o que havia acontecido no outro dia uma vizinha e cliente costumeira de vovó comentou com ela que alguns dias atrás duas moças do colégio normal do bairro haviam morrido atropeladas na avenida Monsenhor Félix ao saírem da aula detalhe as normalistas frequentemente compravam as balas deliciosas e naturais feitas por minha avó Catarina O Fantasma do Teatro Luciano e amigos eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês meu nome é Silvio e eu sou nascido e criado na cidade de São Paulo Eu acompanho o canal desde o início e é com muita alegria que eu venho acompanhando o seu crescimento Esse fato aconteceu comigo em meados dos anos 90 Eu sou ator e trabalho com teatro amador e nos anos 90 eu ainda era estudante e estava iniciando a minha trajetória como ator Existe um teatro muito grande e bonito aqui na capital onde eu trabalhei por alguns meses em uma produção pequena que ficou por um tempo em cartaz Esse teatro é muito antigo e tem muita história Grandes atores e atrizes já passaram por aquele palco e até hoje grandes espetáculos são apresentados ali Então durante os ensaios para a estreia do espetáculo em que eu participava era comum ficarmos trabalhando até tarde e algumas pessoas diziam ver um senhor caminhando por entre as coxias Algumas coisas estranhas aconteciam como spots de luz que se acendiam de repente e sem que ninguém os tivesse ligado Ventiladores começavam a funcionar quando alguém passava pelos corredores e o que eu considerei ser o mais impressionante Quando estávamos em cena, algumas vezes podíamos ouvir um piano que tocava sozinho na sala de ensaios O administrador do teatro que trabalhava lá há quase 40 anos nos contou uma lenda que circulava por lá desde muito antes dele começar a trabalhar naquele lugar Ele disse que um funcionário da técnica, se eu não me engano, um maquinista se apaixonou por uma atriz que estava com o espetáculo em cartaz Ela era casada e não correspondeu a suas investidas então ele, muito apaixonado e completamente fora de si tirou a própria vida ingerindo veneno de rato momentos antes da apresentação do espetáculo naquela noite Dizem que só foram notar que ele estava morto já quando foram fechar o teatro tarde da noite O espetáculo então aconteceu com o corpo dele caído no andar superior e ninguém havia percebido o que havia acontecido Dizem que ele deixou um bilhete dizendo que a atriz seria dele de qualquer jeito, mesmo que fosse em uma outra vida Luciano, o estranho é que esses fenômenos aconteceram durante a nossa estada lá e muito antes de ficarmos sabendo dessa história Então não tinha como aquelas coisas acontecerem por alguma espécie de sugestão das nossas mentes Na noite da estreia, poucos momentos antes da cortina ser aberta nós começamos a ouvir o piano tocar suavemente Eu e mais um outro ator fomos caminhando na ponta dos pés e ficamos parados com o ouvido colado na porta Então a música parou como se aquela coisa que estava lá dentro soubesse que estávamos ali ouvindo Então, no lugar do som do piano, nós ouvimos uma risada bem sinistra Nós abrimos a porta imaginando ser alguém que estivesse nos pregando uma peça Mas lá dentro não havia ninguém E para o nosso maior assombro, nem piano havia dentro daquela sala Ela estava completamente vazia e as janelas estavam todas fechadas Durante a apresentação, eu pude ver dentro da cabine do iluminador que ficava de frente para o palco um homem com uma barba muito grande e um grande chapéu preto pontudo olhando para tudo o que acontecia no palco Eu fiquei tão impressionado com aquela figura que cheguei até a esquecer algumas falas Eu sabia que aquele homem não fazia parte da produção e alguma coisa dentro de mim me dizia que ele também não pertencia a esse mundo No meio do primeiro ato, eu saía de cena para trocar de roupa pois eu fazia um segundo personagem que abria o segundo ato Eu sempre deixava a roupa junto com os acessórios do personagem ali mesmo na coxia atrás do palco, pois eu precisava me trocar o mais rápido possível Só que quando eu fui procurar a roupa que eu tinha certeza de ter deixado no mesmo lugar onde eu sempre a deixava ela não estava mais lá Havia poucas pessoas na produção e tudo foi ensaiado exaustivamente e então todos sabiam que aquela roupa deveria ficar ali Quando o ato terminou, eu ainda não havia encontrado a roupa e todos da equipe ficaram desesperados procurando por todos os cantos do teatro e só foram encontrá-la lá naquela sala onde estávamos ouvindo o piano ser tocado mas que estava totalmente vazia Graças a Deus eu consegui trocar de roupa a tempo mas o início do segundo ato precisou ser atrasado por alguns minutos Várias vezes durante a apresentação nós ouvíamos vozes nas coxias ouvíamos também risadas e quando eu estava em cena eu tinha a impressão de que havia uma outra plateia nos assistindo só que através das cortinas, atrás de nós Não faz sentido dizer que eu estava me sentindo observado estando em cima de um palco de frente para uma plateia de pessoas mas essa sensação de estar sendo visto por outros olhos era bem diferente e específica Aqueles olhos pareciam estar vasculhando a minha vida e as minhas emoções e não simplesmente acompanhando a jornada do personagem que estava no palco Eu espero que eu tenha conseguido explicar o que eu quis dizer Eu até hoje ouço histórias a respeito daquele lugar Eu não posso afirmar que o fantasma daquele antigo maquinista seja o responsável por esses eventos pois teatros, principalmente os mais antigos são lugares com uma energia fora do comum e ao longo dos anos muitas pessoas passaram por lá Na verdade, eu nem sei bem se eu acredito nessa história Eu acho que ela foi difundida como uma lenda talvez para explicar esses fenômenos ou quem sabe, para dar um ar misterioso a esse lugar Vai saber O palco, para mim, é como uma janela para outros mundos e quem sabe até outras dimensões Quem pode dizer que o que se passa lá em cima não possa ser uma imitação da vida ou o retrato de alguma situação que ficou eternizada através dos séculos e que ao ser encenada novamente traz de volta à vida pessoas e personagens que já se foram e que não querem ser esquecidos Eu vou me lembrar desses fenômenos pelo resto da minha vida Infelizmente, eu nunca mais me apresentei naquele palco novamente Eu já retornei lá por diversas vezes mas sempre como espectador e das vezes que eu estive na plateia eu nunca notei nada de estranho, infelizmente Eu queria sentir de novo aquelas sensações que eu senti naquelas noites e quem sabe um dia eu consiga Muito obrigado, Luciano por contar a minha história O apartamento amaldiçoado Hoje eu estou com 31 anos mas alguns anos atrás bem atrás na minha adolescência nós passamos por maus bocados em um apartamento que residimos na capital federal em Brasília No início, tudo eram flores O apartamento era amplo em uma quadra nobre e meu pai tinha sido transferido com todas as regalias Tudo estava correndo muito bem mas aos poucos as coisas foram mudando de figura O dono do apartamento faleceu em um acidente de automóvel Até aí, tudo bem mas soubemos através dos vizinhos que ele costumava fazer mandingas e feitiços naquele apartamento Meu pai sempre foi muito cético mas uma tarde ele e a minha mãe tiveram uma discussão como nunca eu tinha visto antes Meu pai, com fúria deu um soco na parede e acabou quebrando a mão Ele se arrumou para ir ao hospital que ficava a poucas quadras dali e meu irmão foi junto com ele No caminho, eles foram conversando distraídos e de repente passou um homem no meio deles e depois olhou para trás e disse Viu? Isso é para você aprender a nunca mais socar a parede Meu pai olhou para o meu irmão não acreditando no que tinha acabado de ouvir Ele chegou em casa completamente pálido sem fôlego e nos contou o estranho acontecimento Bom, passaram-se anos e mais nada de anormal aconteceu naquela casa porém, em uma tarde de sexta-feira eu estava dormindo no meu quarto cansada pelo término das provas quando eu ouvi um grito vindo da sala Era minha mãe gritando desesperada Susana, corre que o apartamento está pegando fogo Eu acordei atônita, bastante assustada e quando olhei para baixo eu vi uma neblina que cobria até acima dos nossos joelhos no apartamento todo, em todos os lugares Nós chamamos o zelador e ele ficou muito assustado Olhamos todos os aparelhos todas as tomadas e não havia nada de anormal Cada vez a fumaça ficava mais forte e mais densa Nós nos olhamos demos as mãos e rezamos o Pai Nosso e então aquela névoa foi desaparecendo aos poucos e foi perdendo força até sumir completamente Depois desse fato eu não tinha mais coragem de ficar sozinha em casa Quando eu ficava eu fechava a porta do quarto e ligava o som bem alto Eu e a minha mãe chegamos até a chamar um padre para benzer o nosso apartamento Nós rezávamos sempre e tudo ficou tranquilo mas apenas por um tempo Certo dia eu estava com uma febre muito forte uma gripe daquelas Eu estava deitada no quarto da minha mãe meio acordada meio dormindo quando a nossa faxineira entrou no quarto sorrindo e falou Oi Suzana Está dodóizinha? Eu vou fazer um chá de canela que tu vai ficar arretada de novo Boazinha Junto com ela havia uma menina agarrada na sua perna de trancinhas e que me olhava assustada Como eu gosto de crianças eu me levantei e fui até a cozinha e perguntei Oi Maria Cadê sua filhinha? Você trouxe ela hoje? A Maria me olhou sem graça e me respondeu Filhinha Eu não tenho filha não Eu nunca tive filhos Eu acho que você estava sonhando E eu já toda arrepiada disse Eu juro por Deus que eu não estava Eu vi uma criança agarrada em suas pernas me olhando assustada A Maria era muito católica e medrosa e então nós fomos até a sala nos sentamos e oramos Mas isso não foi o suficiente para fazer as coisas melhorarem A noite nós ouvimos batuques na sala no apartamento todo nos cantos e até em volta das nossas camas Foi um verdadeiro tormento e a coisa piorou tanto que nós nos mudamos dentro de 15 dias Meu pai foi transferido para uma cidade do interior de São Paulo e graças a Deus lá nós conhecemos o que é ter paz Muito obrigado Luciano por ler o meu relato Que Deus abençoe a todos vocês A moradora indesejada Minha história começa quando eu estava recém casado com a minha esposa atual Éramos jovens tínhamos apenas 24 anos Eu conheci a minha esposa chamada Elaine na única aula em que coincidimos na escola Nos apaixonamos rapidamente e eu soube imediatamente que éramos feitos um para o outro Dois anos depois de namorar nos casamos e um ano depois tivemos a nossa filha Ana Naquele momento estávamos apenas começando nossa vida como um casal e como pais Conseguimos uma casa nos arredores da cidade e nos mudamos para lá A localização não era muito próxima da cidade mas também não estávamos completamente isolados A vida naquela área costumava ser tranquila e era exatamente o que procurávamos para nossa filha Pelo menos era o que pensávamos até que uma série de eventos estranhos começaram a acontecer em nossa casa Tudo estava pronto para receber a Ana em nossa casa Decoramos o seu quarto de forma que mostrasse a presença de um bebê em nosso lar Mesmo nossa cachorrinha Mona teria que se adaptar à nova integrante da família Quando voltamos para casa com o bebê e o colocamos em seu quarto percebi algo que aconteceu muito rapidamente A cadeira de balanço estava se movendo ligeiramente quase imperceptivelmente Qualquer pessoa diria que era o vento mas eu me certifiquei de que não havia janelas abertas Eu concluí que tinha sido o movimento da porta que criou uma corrente de ar e fez a cadeira balançar Eu não dei mais importância a isso na época Como pais de primeira viagem minha esposa e eu não nos afastamos do bebê naquela noite Eu lembro que era cerca de duas horas da manhã quando uma canção me acordou Era uma canção bonita com um toque nostálgico parecendo uma melodia antiga Eu fiquei feliz pensando que Elaine estava cantando para nossa filha por isso eu não quis interrompê-la e voltei a dormir embalado por sua canção Na manhã seguinte eu comentei com Elaine que tinha percebido que ela cantou para o nosso bebê No entanto ela ficou surpresa e me disse que não tinha sido ela Ela até pensou que fui eu quem estava cantando Ficamos perplexos com o que aconteceu e não conseguimos encontrar uma explicação lógica Acabamos atribuindo um incidente a algum brinquedo do bebê já que nos deram tantos deles no chá de bebê e não sabíamos quais poderiam fazer sons Depois disso a situação seguiu o mais normal possível Em um dia minha esposa ficou cuidando do bebê enquanto eu trabalhava Quando eu voltei para casa eu a encontrei do lado de fora de casa segurando o bebê nos braços Eu perguntei o que havia acontecido e ela me contou que de manhã enquanto trocava o bebê ela derrubou o talco no chão Ela terminou de trocar a fralda colocou o bebê no berço e foi buscar uma vassoura para limpar o talco derramado Ela estava tão distraída em seus pensamentos que ao retornar para varrer quase teve um ataque cardíaco ao perceber que o bebê não estava mais na cama No entanto ela ouviu o choro do bebê vindo da cama Ela estava muito certa de que o havia deixado no berço Ela estava tão cansada que pensou que talvez tivesse sido um lapso de memória e ela fez tudo automaticamente Mas ao ver o talco espalhado pelo chão ela notou algo incomum Havia pegadas pequenas e descalças no pó e essas pegadas iam até o berço Pareciam as pegadas de uma criança Em casa só estavam elas duas e mais a nossa cachorrinha De repente um dos brinquedos com corda na cama tocou sozinho Elayne Elayne não pensou duas vezes pegou o bebê e saiu rapidamente de casa Eu tentei acalmá-la dizendo que não havia motivo para temer sugerindo que talvez fosse apenas algum brinquedo do bebê Mas naquela noite decidimos que o bebê dormiria conosco Não queríamos correr riscos quando se tratava da segurança e saúde da nossa filha Naquela noite discutimos o que havia acontecido e ambos concordamos que não tínhamos abençoado a casa o que consideramos necessário Então da outra sala ouvimos os latidos da Mona Ambos ficamos em silêncio enquanto a Mona continuava latindo o que nos preocupou já que ela só latia quando via alguém desconhecido Meu primeiro pensamento foi que alguém havia entrado na casa Não tínhamos nada a mão para nos defender Então tínhamos que agir com cuidado Eu abri a porta lentamente o suficiente para olhar do lado de fora e ver o que estava acontecendo De repente uma forte rajada de vento empurrou a porta me fazendo recuar e cair no chão Por alguns segundos eu esperei que alguém emergisse da escuridão e entrasse em nosso quarto Mas em vez disso Mona correu para dentro e ficou ao lado de Elaine latindo energicamente Era como se ela soubesse que havia alguém mais ali Alguém que não conseguíamos ver Mona finalmente se acalmou após alguns segundos e ficou claro que abençoar a casa era mais que necessário No dia seguinte pela manhã fomos à igreja mais próxima e compartilhamos o que havia acontecido com o pastor Eu nunca imaginei a expressão de surpresa em seu rosto quando mencionamos o endereço de nossa casa Ele nos contou que a casa não havia sido alugada por 10 anos devido a um terrível incidente envolvendo a filha do casal anterior A história era de que a casa era assombrada pelo espírito da menina que havia morrido ao cair do berço e bater violentamente com a cabeça no chão Ao saber disso nós nos mudamos dentro de poucos dias e nunca mais tivemos nenhuma experiência do tipo Meu amigo Luciano muito obrigado por ler o meu relato e um grande abraço a todos os inscritos A sombra no apartamento 301 Olá meus amigos Olá Luciano Esse relato se passou no ano de 2022 Eu consegui um apartamento em um conjunto habitacional através de um sorteio e tinha pouco menos de 3 meses que eu havia me mudado para lá Eu tenho uma pequena gráfica que funciona na minha própria casa então muitas das vezes eu trabalhava até altas horas da noite Era uma sexta-feira A noite estava tranquila Minha mãe tinha ido para minha casa para passar o fim de semana conosco e então eu decidi pedir um lanche para nós duas pois eu não tive tempo de ir para a cozinha preparar nada Meus filhos já estavam dormindo e ela estava assistindo a um filme na TV O lanche chegou então eu que morava no quinto andar comecei a descer as escadas para buscá-lo Eu passei pelo terceiro andar e não vi nada eu não vi Eu então cheguei até o térreo peguei o lanche subi as escadas novamente e ao chegar no terceiro andar eu notei que estava tudo muito escuro quando eu passei por lá descendo as escadas as lâmpadas estavam acesas e agora somente a lâmpada de emergência estavam ligada Ao chegar no vão da escada próximo ao apartamento 301 eu vi uma figura que parecia um homem de pelo menos dois metros de altura só que para o meu espanto eu percebi que aquela imagem era só uma sombra Ela era muito real e com muitos detalhes mas era só uma sombra Como eu estava sem os meus óculos quando eu passei por ele eu ainda o cumprimentei dei boa noite acreditando ser algum morador que estivesse por ali Luciano mas para o meu espanto e completo terror aquela sombra simplesmente começou a correr atrás de mim escada acima e só parou quando chegamos no quinto andar Meu corpo inteiro estava arrepiado e num misto de desespero e curiosidade eu olhei as escadas e vi que aquela figura estranha estava descendo novamente eu entrei no meu apartamento muito assustada ou melhor desesperada de medo eu me tremia inteira dos pés à cabeça eu contei para minha mãe e ela mandou que eu orasse pois aquilo poderia ser um encosto ou guardião de alguém que morava naquele apartamento depois de um tempo eu descobri que lá moravam algumas pessoas meio barra pesadas que tinham envolvimento com crimes e outras coisas mais hoje eu já não moro mais naquele prédio o clima lá era realmente bem pesado e eu tratei logo de procurar um lugar mais sossegado para viver muito obrigado pela atenção de todos O Menino Índio Saudações Luciano e amigos meu nome é Luiz e esse relato se passou durante a minha infância eu sempre fui uma criança considerada estranha pelos meus amigos e pela minha família eu falava sozinha e acreditava que tinha muitos amigos imaginários mas depois que eu cresci no meu ponto de vista eu acredito que o que eu via na verdade eram espíritos de pessoas que já se foram desse plano isso me trouxe alguns problemas com o tempo porque eu não conseguia controlar muito bem essas coisas eu me lembro que sempre eu ia para a casa da minha avó materna e que sempre que eu estava lá eu brincava com um menino muito simpático ele dizia se chamar Adriano eu como era criança pensava que ele era filho de algum vizinho o meu estranhamento começou quando numa tarde a minha avó preparou alguns lanchinhos e levou até a varanda para que eu pudesse comer eu os ofereci a ele e ele me disse que não podia comer eu perguntei o porquê pois estava tudo muito gostoso e fresquinho ele só fez que não com a cabeça e disse que estava tarde e que ele tinha que ir para casa a noite antes de dormir eu me lembro de reclamar com a minha mãe dizendo que o Adriano não quis lanchar comigo e em seguida me deixou brincando sozinha e foi embora eu achei muito estranho quando a minha mãe me disse filha você brincou sozinha a tarde toda não tinha ninguém com você então eu logo falei não mãe eu brinquei com o Adriano a tarde toda mas ele não quis comer nada que eu oferecia a minha avó que escutava tudo me pediu para descrevê-lo aí eu disse como ele era e ela falou pela descrição que você me deu esse menino é o meu filho eu sem entender direito perguntei de que filho ela estava falando pois pelo que eu sabia ela tinha apenas a minha mãe e mais dois tios e nenhum deles era uma criança então ela me contou que teve um outro filho mas que ele acabou falecendo por conta da desnutrição ela me explicou em seguida que isso era muito comum naquela época pois eles passavam por tempos difíceis Luciano com o passar do tempo esse menino não veio mais brincar comigo e eu passei a vê-lo só de relance se esgueirando por entre as árvores e atrás da casa como se estivesse brincando de esconde-esconde acredite a última vez que eu o vi foi no dia em que minha avó passou mal e faleceu logo em seguida vítima de um infarto fulminante eu acredito que ele não saia de perto da minha avó pois ela se sentia culpada pelo fato dele ter falecido e ela não ter conseguido salvá-lo vai entender os planos de Deus eu acredito que ele sabe de todas as coisas A Menina no Caixão Olá Luciano e todos os inscritos desse canal como eu já havia mencionado em um relato anterior eu jamais poderia duvidar do mundo espiritual pois desde criança eu passei por muitas experiências que eu não consigo explicar racionalmente eu considero o mundo espiritual multifacetado e muito rico em fenômenos que a ciência não tem como mensurar e nem sempre o lado espiritual se apresenta com formas fantasmagóricas ou disformes o meu nome é Regina eu moro em Timon no Maranhão e tenho 52 anos o que irei contar agora aconteceu quando eu tinha apenas 10 a filha da vizinha que morava ao lado da minha casa veio a falecer ela tinha pouco mais de 2 anos de idade era por volta das 11 horas da manhã quando eu fui até a casa onde estava ocorrendo o velório ela ficava ao lado da minha casa como eu falei antes quando eu cheguei na frente da casa eu me encostei em uma pilastra perto da porta de entrada naquele tempo década de 80 os velórios ocorriam em casa mesmo o caixão da criança estava na sala com os pés voltados para a porta da rua era um caixão azul coberto de flores brancas sua mãe estava sentada do lado esquerdo do caixão em um tamburete e ela chorava copiosamente havia outras pessoas em volta do caixão também eu fiquei ali parada na porta enquanto fitava a menina deitada em seu caixão Luciano de repente eu vi a menina se levantar ficando sentada no caixão e começar a chorar chamando pela mãe ela chorava tanto que eu conseguia ver as lágrimas descendo pelo seu rostinho em nenhum momento a criança olhou diretamente para mim eu acredito que ela não tenha se dado conta de que eu conseguia vê-la ela só chorava e ficava chamando a sua mãe eu fiquei sem entender nada pois a mãe dela estava ao seu lado também chorando muito então depois de alguns minutos a menina deitou no caixão novamente e voltou a ficar do mesmo jeito e com a mesma expressão que estava anteriormente eu fiquei cismada querendo entender porque ninguém atirou do caixão e eu fui chamar a minha mãe para pedir para ela ajudar aquela criança Luciano eu contei a minha mãe o que eu havia visto e perguntei porque ninguém havia tomado nenhuma providência eu insisti tanto para minha mãe ir ajudar aquela criança que ela foi até a sala verificar o que eu estava falando amigos quando a minha mãe retornou ela quase me deu uma surra dizendo que eu estava brincando com uma coisa muito séria mas amigos eu juro para vocês eu vi aquela menina se sentar no caixão e chorar muito chamando pela mãe como eu falei anteriormente nem sempre o mundo espiritual se apresenta de forma fantasmagórica e eu a vi exatamente como ela era em vida obrigada Luciano por ler mais um dos meus relatos um grande abraço a você e a todos os inscritos puxaram o meu pé saudações Luciano inscritos meu nome é Adriana e eu sou de Barretos São Paulo eu sou muito fã desse canal que eu conheci há cerca de seis meses ele é um dos meus favoritos no gênero e o que mais me faz acreditar na veracidade dos relatos aqui contados é que nós podemos interagir com as pessoas que os enviaram nos comentários eu acho isso muito importante e dá credibilidade aos fatos narrados eu sempre acreditei no sobrenatural sempre acreditei que o universo é vasto demais e que Deus não faria milhares de galáxias infinitas apenas para confinar a vida humana em um único plano em um único mundo eu acredito sim em um mundo espiritual e em várias dimensões tudo é muito vasto e muito grande e nós ainda não entendemos nada sobre a vida e sobre os planos de Deus Luciano apesar de essa não ser a única coisa nesse estilo que aconteceu comigo essa foi a mais marcante eu sempre vejo ou ouço algumas coisas estranhas mas nunca havia passado disso até essa noite eu estava deitada na minha cama já fazia algum tempo ainda não estava dormindo mas estava quase lá eu estava naquele estado de semi consciência e então ouvi um barulho no meu quarto que acabou me despertando parecia ser de alguém respirando o que era estranho já que eu dormia sozinha eu acendi a luz do abajur que ficava ao lado da minha cama mas não tinha ninguém no quarto apenas eu eu fiquei em silêncio mas não consegui ouvir mais nada eu achei que estava imaginando coisas então apaguei a luz e voltei a dormir pouco tempo depois quando eu estava quase dormindo de novo eu ouvi o barulho de alguma coisa caindo no chão do meu quarto com susto eu acendi a luz correndo e vi a minha mochila da escola caída no chão aberta e com os meus livros e cadernos espalhados o que eu estranhei é que a minha mochila já estava no chão só que fechada eu achei que meu irmão tinha entrado no meu quarto para pegar alguma coisa dentro dela e quando foi embora simplesmente jogou ela aberta no chão eu me levantei para ir brigar com ele mas quando eu tentei abrir a porta eu vi que ela estava trancada eu fiquei meio confusa com isso mas estava tão cansada que resolvi que no dia seguinte eu pensaria melhor no que havia acontecido de novo eu voltei para minha cama e voltei a tentar a dormir foi então que eu levei um baita susto novamente quando eu estava quase dormindo eu senti alguém agarrar os meus tornozelos eu soltei um grito e tentei acender o abajur de novo só que ele estava fora do meu alcance e aquilo que havia me agarrado estava segurando bem forte quase me machucando eu tentei dar um tapa onde eu achava que o meu agressor pudesse estar mas não tinha nada lá a minha mão só passou pelo ar e acertou a parede o grito que eu soltei deve ter chamado a atenção da minha família pois em questão de segundos o meu pai estava batendo na minha porta me perguntando o que estava acontecendo quando ele começou a bater na porta o que estava me segurando me soltou e eu consegui acender o abajur para o meu espanto e alívio eu estava sozinha no meu quarto eu abri a porta e sem saber o que dizer para o meu pai eu falei que eu tive um pesadelo e gritei assustada mas que já estava tudo bem mesmo assim ele entrou no meu quarto olhou em volta e saiu depois de me dar um beijo de boa noite eu claro ainda estava muito assustada mas não sabia o que falar para minha família sem parecer que eu estava ficando doida então eu fiz uma busca pelo meu quarto que não é muito grande eu abri os armários olhei embaixo da cama e embaixo da escrivaninha eu não achei nada de anormal o que quer que fosse que tinha me agarrado já não estava mais lá mas eu ainda estava muito assustada então deixei a luz do abajur acesa me deitei novamente nada mais aconteceu naquela noite mas por algumas vezes eu cheguei a ouvir novamente aquele som parecido com o som de uma respiração algumas vezes eu ainda noto algumas coisas no meu quarto que não estão onde eu as deixo em uma outra ocasião eu já cheguei a ver um vulto lá dentro quando passei em direção à sala saindo do banheiro e a luz estava apagada mas foi só isso nada muito dramático chegou a acontecer de novo lá e eu espero que nunca mais aconteça meu pai presente saudações Luciane e amigos eu me chamo Ronaldo sou do Rio de Janeiro e venho hoje contar uma situação que aconteceu comigo há bem pouco tempo o meu pai faleceu há alguns anos atrás eu sempre fui muito apegado a ele no último mês de agosto no dia do seu aniversário que por coincidência caiu também no dia dos pais eu visitei o seu túmulo no cemitério onde ele e os meus avós estão enterrados esse cemitério fica a mais ou menos uma hora de distância de carro da minha casa era um dia chuvoso e muito cinzento e para mim não há nada pior do que visitar um cemitério em um dia como esse na verdade para mim visitar cemitérios é sempre uma experiência que me deixa deprimido por vários dias tem gente que diz que lá é um lugar de paz tranquilidade e descanso em minha opinião cemitérios são lugares mórbidos que me causam muita tristeza sempre foi assim quando eu cheguei o porteiro do cemitério me pediu um número da sepultura e em seguida me deixou entrar esse cemitério é bem grande e eu só tinha ido lá poucas vezes no enterro dos meus avós no enterro dele e no dia de finados no ano seguinte esse ano eu me lembrei do dia do seu aniversário e me senti praticamente obrigado a ir até lá lhe fazer uma visita e levar algumas flores também mandei fazer um pequeno azulejo com o escudo do Botafogo seu time de coração para deixar lá como um pequeno presente de aniversário o lugar estava quase que completamente vazio e eu não vi quase nenhuma outra pessoa circulando por lá com certeza aquele tempo ruim chuvoso era o responsável pelo lugar estar vazio depois de um tempo eu finalmente achei a sua lápide como eu disse o cemitério é grande mas é tudo muito bem sinalizado e foi relativamente fácil encontrar o túmulo eu coloquei algumas flores no túmulo e pus o azulejo em pé em um cantinho fiquei lá de pé por alguns instantes com os meus olhos fechados e comecei a rezar quando eu terminei para frente e vi que havia um homem parado embaixo de uma árvore algumas sepulturas abaixo e bem na minha frente aquele senhor estava olhando diretamente para mim e então Luciano eu notei que eu conhecia aquele homem era o meu pai que estava ali eu esfreguei os olhos sem acreditar e quando eu os abri eu vi que ele havia sumido eu fiquei me perguntando se eu havia acabado de ter momento espiritual ou se os meus olhos ou a minha mente estavam me enganando eu senti um calafrio enorme percorrer todo o meu corpo e eu estava honestamente muito assustado tudo que eu mais queria fazer era sair dali o mais depressa possível então eu disse ao meu pai que eu amava e fui caminhando apressado em direção à saída sentindo que a minha cabeça estava começando a doer além de uma imensa vontade de vomitar Luciano já dirigindo de volta para casa eu notei que meu carro era o único carro da estrada eu estava em uma estrada com um matagal bem denso dos dois lados da pista e no meio do caminho vários metros à minha frente eu avistei alguém na beira da estrada o que era muito estranho pois não havia calçadas e nem pistas de caminhada apenas um pequeno trecho de acostamento ainda por cima a chuva fina que caía quando eu saí do cemitério havia se transformado em uma verdadeira tempestade eu desacelerei o carro e quando me aproximei daquela pessoa Luciano eu vi que parecia ser o meu pai novamente quando eu percebi isso o meu coração acelerou mil vezes e eu tomei um susto tão grande que meu carro acabou derrapando de leve eu felizmente consegui retomar o controle do carro com muita sorte eu não acabei batendo na mureta de proteção eu então consegui parar no acostamento e imediatamente olhei para trás em direção ao lugar onde eu havia visto aquela figura e não havia mais ninguém lá o meu coração estava a mil e eu estava muito assustado eu não estava nada bem e eu vi que eu precisava chegar em casa o mais rápido possível e então eu me certifiquei de que nenhum carro estava vindo entrei na pista novamente Luciano eu me concentrei na estrada o melhor que eu pude considerando que eu tinha acabado de ver o meu falecido pai duas vezes em poucas horas eu cheguei em casa e fiquei me sentindo estranho pelo resto do dia eu não estava doente mas eu sentia que havia algo de muito estranho acontecendo comigo eu fui para cama mais cedo depois de assistir um episódio da minha série favorita para tentar esfriar a cabeça mas eu acabei não conseguindo me concentrar amigos eu fui acordado às duas da manhã com meu celular tocando eu vi que era um número desconhecido e meu coração voltou a acelerar novamente uma ligação a uma hora dessas não podia representar nada de bom eu atendi a ligação e pressionei o celular contra o meu ouvido e só havia estática do outro lado da linha eu disse alô várias vezes mas eu só ouvi estática depois de ficar um bom tempo ouvindo apenas chiados o que eu escutei depois foi inacreditável bem brevemente e por um segundo eu pensei ter ouvido a voz do meu pai em meio àquela estática eu tentei muito abalado meu corpo inteiro tremia então o som da estática parou e depois de um tempo em silêncio a ligação caiu eu liguei para minha operadora no dia seguinte e perguntei se seria possível rastrear aquela ligação mas eles me disseram que não era possível eles me disseram que não tinham dados suficientes para fazer o rastreio as coisas que aconteceram comigo naquele dia e naquela noite foram as experiências mais assustadoras que já aconteceram comigo na minha vida inteira eu não sei se eu acredito realmente que meu pai estava tentando entrar em contato comigo eu não sei porquê mas eu acho que isso soa meio ridículo só o que eu posso dizer é que isso ainda me assusta e eu ainda não sei o que pensar nem como me sentir sobre isso independentemente de acreditar ou não se aquilo realmente aconteceu ou se foi algum tipo de projeção da minha mente quase todas as noites antes de dormir eu fico pensando e tentando entender as coisas que me aconteceram naquele dia e até hoje eu ainda não consegui entender talvez as saudades que eu sinto dele e todo o pensamento que eu direcionava à memória dele naquele cemitério possam ter trazido a sua imagem à minha mente ou quem sabe seu espírito veio até mim para dizer que também sentia minha falta o caixão de fumaça salve Luciano meu nome é Marcos eu tenho 46 anos e sou do Paraná essa história é 100% real e foi vivenciada e vivida em locum pelo meu saudoso pai primeiramente eu gostaria de salientar que eu não tenho religião e me considero um homem agnóstico eu creio que somos espíritos encarnados cumprindo cada um a sua missão nessa coluna penal a quem chamamos de planeta terra meu pai se chamava Raul ele era carioca da cidade de Itaperuna ele era um ser extraordinário com um grande coração e tinha muita fé apesar de não frequentar nenhum templo religioso amigos esse fato que irei compartilhar com o canal ocorreu no interior do Paraná mais precisamente em São João do Ivaí cidade que fica às margens de um rio que tem o mesmo nome da cidade o rio Ivaí após um dia de muito trabalho na roça meus pais e seus companheiros de labuta resolveram tomar um banho nesse rio eles estavam todos tranquilamente se banhando e se avistou alguma coisa ao longe se aproximando por dentro do rio a coisa estava muito longe e ele em um primeiro momento não conseguiu identificar sua forma e nem compreender do que se tratava realmente ele ficou um tempo parado tentando entender o que era aquilo mas ele não conseguia nesse instante ele comunicou seus amigos o que ele estava vendo e quando os homens viram aquela coisa se aproximando e chegando cada vez mais perto eles saíram de dentro do rio apavorados e saíram correndo quando perceberam que o que se aproximava deles não era um barco estranhamente aquela coisa parecia estar flutuando por sobre a água meu pai também saiu porém ficou parado na margem observando aquilo que agora já estava bem perto nesse momento todos puderam avistar claramente do que se tratava amigo Luciano de fato não era um barco mas sim um caixão feito de fumaça era o caixão de uma pessoa adulta formado por uma formaça branca e muito densa esse caixão tinha um grande laço que o envolvia e todo ele era feito também de fumaça esse caixão não vinha navegando sobre a água ele vinha flutuando e se dirigia em direção ao meu pai quando meu pai mudava de direção para tentar fugir o caixão acompanhava os amigos do meu pai que claro estavam morrendo de medo gritavam desesperados para meu pai sair de perto da água porém meu pai se manteve imóvel quase hipnotizado contemplando aquele caixão quando esse caixão chegou bem próximo aos pés do meu pai ele se abaixou e olhou por baixo dele e realmente ele confirmou que ele era todinho feito de fumaça e que estava flutuando a um palmo da água um daqueles homens pegou uma pedra e ameaçou jogar naquele caixão e meu pai o impediu dizendo que aquele caixão estava ali apenas para lhe trazer um aviso meu pai se virou para o e disse o seguinte o aviso já foi dado agora você pode voltar por onde veio nesse momento o caixão começou a retornar vagarosamente pelo mesmo caminho pelo qual havia vindo e desapareceu completamente por entre as águas seus amigos ficaram observando aquela cena incrédulos e sem entender o que havia acabado de acontecer a serenidade com que meu pai pareceu lidar com aquela situação também foi algo que os deixou perplexos qualquer um no lugar do meu pai sairia correndo dali mas não foi isso que meu pai fez Luciano como meu pai mesmo disse ele sabia o motivo da visita daquela aparição em forma de caixão sua irmã mais velha de nome firmina que morava na cidade de Itaperuna estava muito doente acometida de um câncer muito agressivo que já estava muito avançado e ela se encontrava em fase terminal assim que chegou em casa ele recebeu a notícia de que sua irmã havia acabado de falecer ele então teve certeza de que aquele caixão representava o espírito da sua irmã vindo se despedir dele e ele ficou muito feliz e emocionado por ter recebido aquela visita esse relato é uma forma de homenagear o meu saudoso e heróico pai gratidão a todos o tormento da minha tia Olá meu nome é Neto e a história que eu contaria aconteceu de verdade e se passou com a minha tia há muitos anos atrás no fim dos anos 70 eu já ouvi essa história por várias e várias vezes pois sempre eu estava por perto quando ela contava para alguém das primeiras vezes que eu ouvi eu senti medo mas depois não sei se por ter me acostumado eu a ouvia e achava até um pouco curiosa minha tia nunca se deu muito bem com a sua mãe havia muitas discórdias entre elas por diversos motivos chegou então o momento em que minha tia se casou e foi viver a sua vida seu pai havia falecido já algum tempo e a minha avó mãe da minha tia não se conformava com sua partida e vivia triste pelos cantos até que um dia ela confidenciou a minha tia que havia sonhado com o falecido marido lhe chamando para ir para junto dele dizendo que onde ele estava era muito bonito e muito tranquilo ela disse que em nenhum momento se sentiu assustada com aquele sonho ela disse que a figura do meu avô despertava nela uma grande paz e que os lugares para onde ele a levou no sonho eram lugares que transmitiam muita serenidade e ela disse a minha tia que nunca havia respirado um ar de tanta serenidade e que se ela pudesse ela nem teria voltado daquele sonho ela desejou de verdade permanecer lá ao lado do meu avô mesmo que isso significasse nunca mais ver os filhos ou voltar para casa então Luciano cerca de uma semana depois a minha avó faleceu apesar dos problemas de relacionamento houve muita comoção por parte da minha tia bom daí em diante ocorreram acontecimentos que marcariam a vida da minha tia para sempre ela tinha a impressão de que sempre havia alguém atrás dela durante as tardes enquanto ela costurava e ela sentia que esse alguém era a sua mãe querendo se comunicar mas por algum motivo esse contato acabou não acontecendo minha tia também conta que sentia muito medo e não entendia bem o que acontecia ela dava graças a Deus por nunca ter visto a imagem da mãe materializada posteriormente o marido da minha tia passou a ter uma estranha mudança de comportamento se enfurecendo sempre de uma hora para outra sem motivos e também ele começou a cair pelos cantos e a definhar sem explicação muito relutantemente ele acabou revelando a minha tia que estava sendo perturbado pela mãe dela querendo que a cobrança de algumas promessas que ela havia feito e que ficaram pendentes chegassem a minha tia para que ela as pagasse então então minha tia passou a ter essa meta e dignou-se a pagar as promessas para que o espírito de sua mãe pudesse ter paz cumprindo o prometido um certo dia resolveram ela e os irmãos fazer uma oração pelo espírito de sua mãe em meio a essa oração alguns dos irmãos observaram que o espírito de sua mãe havia entrado pela porta desviando-se de alguém que estava sentado em uma cadeira que estava no meio da sala como uma pessoa viva faria vagarosamente ela caminhou por trás de cada um dos filhos que estavam no círculo e estendeu sua mão por sobre a cabeça de cada um algo como um agradecimento e uma despedida foi uma cena bem nítida que impressionou a todos que estavam lá e puderam constatar o acontecimento ao término da oração eles conversaram sobre o acontecido em meio a comoção e ainda impressionados pela experiência sobrenatural que haviam acabado de presenciar e logo em seguida todos foram para suas casas chegou então a noite e a minha tia foi se deitar para dormir mas logo após um breve tempo ela sentiu algo balançar e bater nas cordas da rede em que ela estava acordando-a do leve sono naquele momento ela pôde sentir uma atmosfera muito hostil e pesada pairando sobre aquele ambiente e entendeu que não era mesmo a sensação que ela tinha quando sentia a presença da sua mãe ela se lembrou então dos conselhos de alguém que havia dito que quando algum espírito aparecesse ela deveria imediatamente mandá-lo embora seguindo seguindo esse conselho minha tia então indagou a quem estava ali dizendo que bosta é essa naquele momento mesmo na branda escuridão do quarto ela pôde ver se materializar em sua frente algo com uma estatura baixa uma forma de mulher mas com uma face aterrorizante de tal feiura e deformação que nunca havia visto antes e ela soube ali que definitivamente aquilo não era algo com boas intenções aquela aparição então respondeu com grande hostilidade partindo com violência para estrangular a minha tia minha tia disse que sentiu ela segurar em seu pescoço fazendo com que ela gritasse desesperadamente e acordasse o seu marido mesmo em estado de choque ela lembrou-se do estado de fragilidade em que seu marido se encontrava e respondeu que não havia sido nada falando para ele voltar a dormir no dia seguinte ainda abalada pelo acontecido minha tia juntou disposição e coragem para fazer novamente a oração e nessa ocasião aquela aparição não voltou mais a lhe visitar então a noite quando a minha tia estava quase adormecendo ela sentiu o mesmo abalo na rede novamente e sem mais demora ela pôde observar aquela criatura demoníaca novamente ao pé da sua rede aquele ser então a atacou novamente sem qualquer cerimônia ela novamente gritou desesperada se debatendo na rede imaginando que aquele era o seu fim ela então acordou o seu marido e ao ser questionada ela voltou a mentir novamente sobre o que tinha acontecido ela teve mais uma vez medo de que algo lhe acontecesse e para protegê-lo ela decidiu que não falaria sobre o tormento e a provação pela qual estava passando minha tia disse que pôde concluir naquele momento que aquilo estava acompanhando o espírito de sua mãe talvez esperando a oportunidade de levá-la para as trevas e como a suposta intenção desse espírito maligno foi de alguma coisa frustrada pelo pagamento das promessas e pelas orações ela voltou toda a sua ira contra minha tia muito obrigado Luciano por ler o meu relato e um grande abraço a todos o boneco de barro Olá Luciano e todos os inscritos vou relatar mais um fato que aconteceu comigo há algum tempo conforme eu fui ouvindo os relatos do canal eu fui recordando de algumas experiências meio parecidas com as que foram contadas esse fato aconteceu comigo quando eu era menino eu morava em uma casa humilde que ficava em uma rua de barro com uma esquina bem larga em uma certa noite eu tive um sonho desses que a gente não sabe se realmente foi sonho ou realidade eu sonhei que era de noite e eu estava deitado na minha cama então eu fui até a esquina e peguei um pouco daquele barro e levei para minha casa eu me sentava em minha cama e fazia um boneco eu não me recordo exatamente o que eu falava enquanto eu fazia esse boneco mas me lembro que conforme eu ia moldando eu ia conversando com ele e até lhe coloquei um nome quando eu terminei de moldá-lo eu o guardei na gaveta da minha cômoda me deitei e fui dormir novamente o fato é que quando eu acordei desse sonho já de manhã a primeira coisa que eu fiz foi procurar o boneco e não tinha nada em nenhuma das gavetas da minha cômoda eu procurei no armário da cozinha e em todos os lugares possíveis até que meus pais perceberam que eu estava à procura de alguma coisa e meio sem jeito eu perguntei se eles tinham visto o boneco que eu havia feito então eu contei para eles o que havia acontecido e eles me responderam que eu havia dormido a noite toda e em momento algum durante a noite eu havia saído de casa tudo me levou a crer que tenha sido apenas um sonho porém com algum sentido que até hoje eu não consigo entender às vezes eu me pego lembrando desse sonho e ainda tenho dúvidas se de fato foi um sonho ou se realmente tudo aquilo aconteceu sem que meus pais me vissem sair de casa teria o meu espírito se desprendido do meu corpo e ido até o lado de fora para brincar mas e esse boneco onde ele foi parar e o que ele representava como um sonho tão real como esse pode ser explicado obrigado Luciano por ler o meu relato e obrigado a todos do canal pela atenção a resposta de Deus isso aconteceu no meio da pandemia em 2020 eu fui criado em uma família bem sincrética eu tive contato durante a minha infância com três religiões o espiritismo o catolicismo e o candomblé mas eu sempre me identifiquei como espírita por causa da minha mãe e por que eu estou contando tudo isso bem em 2020 eu deixei de ser espírita e me converti ao catolicismo na época eu tinha muitas dúvidas sobre a fé e como sempre eu rezava para Deus me mostrar a verdade de uma forma mais clara durante uma tarde cerca de seis horas depois de rezar o terço uma dúvida que eu sempre tive começou a martelar a minha mente será que demônios são reais eles realmente nos influenciam espiritualmente então eu rezei e pedi para Deus me mostrar a verdade um tempo depois eu deixei essa dúvida de lado e terminei a minha oração e depois que a minha mãe chegou nós fomos assistir uma série na TV então absolutamente do nada a televisão começou a apresentar algumas falhas no sinal com isso a minha mãe decidiu ir tomar banho enquanto eu tentava arrumar a TV Luciano essa casa onde eu morava tinha uma cozinha americana então quem estava na sala conseguia ver o que se passava na cozinha e vice-versa eu estava de costas para a cozinha e de relance eu olhei para lá e vi uma figura humanoide lá parada imediatamente eu me virei e olhei fixamente para ter certeza do que eu estava vendo e eu vi que aquela imagem era real aquela criatura era toda preta mas de uma coloração tão profunda que ela mais se assemelhava a uma sombra então ela começou a se mexer andando como uma pessoa normal em direção a porta que ligava a cozinha e a sala com muito medo de fazer contato visual com aquela coisa eu voltei a olhar para a televisão acompanhando o reflexo daquela coisa pela tela então eu fechei os olhos e falei com Deus me perdoa senhor eu já entendi eu não suporto ver isso e quando eu abri os olhos aquela coisa tinha sumido e imediatamente a televisão voltou ao normal eu endireitei os cabos arrumei a tv na estante e voltei para o sofá onde fiquei bem quietinho e não disse nada minha mãe assim como nunca disse nada a ninguém mas o que eu vi sem sombra de dúvida era real e muito real e me fez acreditar que Deus nos responde sim quando falamos com ele mesmo que a resposta não nos agrade um contato imediato saudações Luciano e amigos eu quero contar uma experiência que para mim é quase como um desabafo eu nunca contei essa história para ninguém nem mesmo para minha esposa com quem eu vivo há 12 anos eu resolvi contar aqui no canal pelo fato do meu anonimato ser preservado o que vai me manter protegido do julgamento das pessoas a experiência que eu tive foi algo tão bizarro que eu até hoje tenho medo de ser taxado como louco Luciano tudo aconteceu no ano de 2014 eu moro no estado do Mato Grosso do Sul e vivo em um pequeno sítio com a minha esposa e uma das minhas filhas que ainda é adolescente a cidade que eu vivo fica perto da fronteira com o Paraguai eu tenho uma criação de porcos e também crio vacas leiteiras a pecuária tem sido uma das fontes de renda da minha família a noite depois do jantar eu preparei as minhas coisas e fui para a pescaria eu tinha que caminhar cerca de 5 quilômetros em uma certa parte do trecho eu tinha que cruzar a BR e depois entrar em uma estrada de terra que ficava em uma descida e tinha curvas bem fechadas apesar de tudo ali era um lugar bem iluminado pois perto do ponto onde eu ia pescar havia um condomínio fechado e então as pessoas aproveitavam essa estradinha para fazer trilhas ou tomar banho naquele rio o lugar onde eu estava passando tinha iluminação só até onde terminava o caminho e depois disso era só mata e escuridão eu decidi sair de casa por volta das 8 da noite pois nesse horário já não tinha mais ninguém naquela região então seria mais tranquilo e eu poderia pescar sossegado eu havia planejado acampar na beira do rio e só voltar para casa de manhã cedo por volta das 5 da manhã no dia seguinte enquanto caminhava eu vi um clarão que vinha de dentro do mato que durou alguns segundos aquilo me chamou bastante atenção mas eu achava que poderia ser alguém tirando fotos pois às vezes algumas pessoas iam até lá à noite tentar fotografar algum bicho para fazer pesquisa ou coisas do tipo assim que eu cheguei no local eu preparei minhas coisas arrumei a minha barraca e acendi uma fogueira um pouco distante da beira do rio e então comecei a pescar eu estava completamente sozinho naquele lugar escuro a fogueira era minha única fonte de luz e calor naquele lugar então eu acredito que por volta das 10 e meia da noite eu comecei a ouvir o som de passos ao longe eu olhei para os lados mas não vi ninguém eu pensei que poderia ser alguém que também estivesse por ali perto pescando mas de repente enquanto eu estava sentado na beira do rio de frente para a água eu vi um clarão novamente como se fosse o flash de uma câmera fotográfica que iluminou por uma fração de segundos tudo o que estava ao meu redor eu olhei de novo para trás e dessa vez ouvi alguém ao longe que se aproximava em passos bem lentos na minha direção eu me levantei e vi que parecia ser um homem baixinho mas como ele estava longe da fogueira eu não consegui vê-lo direito eu tentei cumprimentá-lo e disse boa noite mas ele não respondeu ele continuou caminhando lentamente em direção à fogueira sem dizer nada então eu peguei a minha lanterna e apontei na sua direção Luciano então eu tive uma das visões mais bizarras que eu já tive na minha vida eu estava diante de uma criatura careca que tinha olhos muito grandes e completamente negros sua cabeça também era bem grande e sua boca era muito pequena e apesar de ter uma aparência humanoide ele não tinha nada a ver com o ser humano aquele ser se vestia com uma espécie de macacão cinza que era colado em seu corpo como se fosse uma roupa de mergulho eu não pude acreditar no que eu estava vendo e na hora eu corri deixando para trás todas as minhas coisas a última lembrança que eu tenho desse momento foi de alguém ter segurado o meu braço aí eu apaguei completamente e quando eu acordei eu estava de novo na beira do rio mas em um lugar um pouco afastado de onde eu estava pescando eu fui caminhando ainda meio atordoado até o lugar onde eu havia armado a minha barraca peguei minhas coisas e fui embora no meio do caminho eu pensava sobre aquela criatura que eu havia visto e eu não conseguia entender como eu pude chegar na beira do rio se eu havia corrido para o lado oposto eu também tentava entender quem seria a pessoa que me puxou pelo braço com tanta força e por que eu havia desmaiado Luciano já era de manhã quando eu cheguei em casa minha esposa estranhou de eu voltar para casa tão tarde e sem nenhum peixe e eu disse que a pescaria não tinha sido boa eu fui então tomar banho e quando eu estava debaixo do chuveiro eu pude ver que havia algumas marcas no meu ombro esquerdo que pareciam ter sido feitas com um bisturi porém não sangrava e nem doía eu estava muito assustado mas achei melhor não contar para minha esposa para não assustá-la também também decidi não contar a ninguém porque era algo muito difícil de acreditar e eu não queria passar por mentiroso resolvi eu mesmo tratar aqueles pequenos cortes com algumas pomadas até eles cicatrizarem durante duas semanas eu senti muita dor de cabeça e às vezes eu sentia uma tremedeira inexplicável na minha mão esquerda mas esses sintomas acabaram desaparecendo com o tempo eu sei que é algo muito difícil de acreditar e eu não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou contando mas eu sei que eu não sou o único que passou por esse tipo de contato e assim como eu essas pessoas preferem o anonimato por medo de serem taxadas como loucas ou serem ridicularizadas então eu não quero chamar atenção eu que nunca havia acreditado nessas coisas hoje tenho certeza de que não estamos sozinhos no universo eu acredito que existam tipos de vida inteligente que nos visitam na escuridão o que eles vêm fazer aqui eu não sei só sei que nunca mais eu quero ficar cara a cara com uma criatura dessas novamente as pernas gigantes Olá Luciano eu me chamo Sueli e moro na cidade de Vitória do Mearim no interior do estado do Maranhão eu trago hoje um relato aqui para o canal de uma experiência que aconteceu com meu pai há muitos anos atrás meu pai Gabriel sempre foi um homem muito trabalhador na década de 80 ele namorava minha mãe e eles formavam um casal jovem e apaixonado ele estava na roça e como de costume depois do trabalho ele ia para casa tomava um banho comia alguma coisa e depois ia visitar a minha mãe na casa dela o caminho da casa do meu pai até a casa da minha mãe era um pouco longo mas era possível ir caminhando até lá meu pai conta que até então ele nunca tinha visto nada de estranho nesse caminho sempre que ele ia na casa da minha mãe ele ajudava a mãe dela a minha avó na cozinha pois ele já era considerado um membro da família Luciano eu preciso ressaltar que naquela época o namoro era bem conservador o meu pai quando estava na casa da minha mãe sempre estava na presença dos meus avós e eles não permitiam que os dois ficassem sozinhos costume que hoje em dia praticamente não existe mais foi então que uma certa noite mudou a vida do meu pai para sempre ele certa vez foi convidado para jantar na casa dos meus avós junto com a minha mãe eu não tenho certeza mas eu acho que meus pais naquela época já estavam noivos e prestes a se casar meu pai chegou em casa depois do trabalho tomou seu banho e como sempre estava muito bem vestido para impressionar a minha mãe então ele foi para a casa dos meus avós chegando lá havia uma comida simples mas muito gostosa depois que jantaram eles ficaram um bom tempo na sala conversando a conversa estava tão boa que meu pai não viu a hora passar e quando ele percebeu já era quase meia noite ele disse que precisava voltar para casa e meus avós disseram que era melhor que ele dormisse na casa deles e que fosse embora pela manhã minha avó disse que aquela hora da noite coisas sinistras andavam pelas estradas ele disse que não acreditava nessas histórias e que essas coisas de assombração era tudo bobagem minha mãe insistiu que era melhor ele dormir aquela noite ali com eles e foi buscar o colchão para arrumar uma cama na sala mas o meu velho não quis e resolveu voltar para casa dizendo que precisava acordar cedo para trabalhar no dia seguinte ele se despediu da minha mãe e dos meus avós e foi embora então Luciano ele vinha caminhando tranquilamente até que entrou em um trecho que era mato dos dois lados da estrada de terra e somente a luz da lua iluminava o caminho ele contou que alguns metros à sua frente ele começou a ver um homem que vinha caminhando na sua direção ele caminhava bem rápido e foi se aproximando cada vez mais quando ele já estava bem próximo meu pai viu que esse homem era muito alto e vestia uma roupa que parecia ser muito velha ele usava um chapéu que cobria quase todo o seu rosto e ele parecia estar carregando alguma coisa em seus ombros quando eles estavam a cerca de dois metros um do outro meu pai deu boa noite àquele sujeito estranho pois é costume no interior todo se cumprimentarem em qualquer lugar então meu pai disse que aquele sujeito carregava um par de pés em seus ombros meu pai achou que aquele cara deveria estar voltando de algum bar e provavelmente estava carregando algum amigo que provavelmente estava muito bêbado mas logo ele percebeu que não se tratava disso o sujeito estranho vendo o semblante de confusão do meu pai perguntou se ele poderia ajudá-lo o meu pai disse que sim e se aproximou para ajudar mas aí ele viu que aquele cara estava carregando um par de pernas gigantes meu pai disse que não conseguia ver o corpo da outra pessoa ele disse que só via aquele par de pernas se estendendo por toda a estrada quando meu pai olhou de volta para aquele sujeito ele deu um sorriso macabro e assustador depois disso meu pai conta que não consegue se lembrar de nada porque ele desmaiou devido ao choque que ele teve quando viu aquela cena ele conta que quando acordou ele estava no seu quarto deitado na sua cama até hoje ele não sabe como foi parar lá e como ele voltou para casa durante muito tempo ele ficou se perguntando se ele havia sonhado com aquilo tudo mas logo ele percebeu que não ele se lembrava com detalhes da cena que havia visto assim como se lembrava que havia saído da casa da minha mãe já bem tarde alguns dias depois ele contou para minha mãe e os meus avós o que tinha acontecido com ele e disse que se arrependeu por não ter dormido na casa deles naquela noite meu avô não acreditou muito no que ele contou mas a minha avó sim pois ela conhecia muitas histórias que se passavam naquela região Luciano alguns meses depois meus pais se casaram e tanto ele quanto a minha mãe até hoje afirmam que essa história é real cabe as pessoas acreditarem ou não muito obrigado por ler o meu relato um grande abraço a todos os inscritos existe mesmo alguma coisa além da vida Olá Luciano eu vou fazer o meu relato usando nomes fictícios para que nem eu e nem as demais pessoas envolvidas possam ser identificadas eu moro em Santa Catarina e tenho 60 anos o fato que eu vou narrar aconteceu quando eu tinha 24 anos e foi a primeira experiência sobrenatural que eu tive na vida hoje eu penso que a visão do espírito que eu julgo ter visto possa ter sido apenas uma produção da minha mente mas mesmo assim essa história merece ser contada até para que os inscritos do canal os crédulos e os céticos comentem a respeito pois bem era véspera de Natal quando a minha amiga Marta perdeu a vida em um acidente de automóvel junto a seu filhinho de dois anos o acidente aconteceu na altura da cidade de Tijucas quase chegando a Florianópolis quando o Fusca em que ela viajava colidiu com o caminhão minha amiga Marta pretendia passar o Natal com a família pois morava com o marido e o filhinho a aproximadamente duas horas de carro na cidade de Blumenau o marido foi de moto e ela e a criança por questões de segurança pegaram carona com um parente grande ironia do destino ele de moto chegou são e salvo a Florianópolis diante de tão repentina tragédia ela foi velada e enterrada sem que eu sequer soubesse do que havia lhe acontecido só depois é que eu recebi a notícia foi um choque para todos que a amavam eu custei aceitar que ela tão jovem com apenas 26 anos pudesse ter morrido junto com seu bebê eu acompanhei a sua gravidez eu vi o recém-nascido eu testemunhei os primeiros passos da criança enfim foi tudo muito triste então no mês de janeiro eis que o sobrenatural sobreveio eu fui para a casa de praia de uma outra amiga a Maria era uma casa pequena onde muitas vezes nos reunimos eu Maria a falecida Marta e seus respectivos maridos eu era a única solteira do grupo naquela época Luciano eu dormi onde eu sempre dormia um quarto bem estreito com dois beliches que ficavam lado a lado o espaço entre os beliches era mínimo talvez de meio metro o suficiente para que a minha pessoa passasse apertada entre eles eu tentei ocupar o beliche da direita na cama inferior mas sempre que eu me deitava um arrepio percorria a região do meu pescoço então eu resolvi me mudar para o beliche da esquerda certa madrugada quando amanhecia eu acordei virada para a parede e percebi que o quarto estava quase claro era possível enxergar perfeitamente pois havia suficiente claridade foi nesse momento em que eu mudei de posição na cama e me virei para o outro lado que eu vi a Marta ela estava deitada no beliche ao lado do meu muito próximo a mim e ela sorria com a cabeça apoiada em um dos braços eu percorri o seu corpo com os olhos de alto a baixo e vi o camisão estampado em tons de laranja e preto e a calça também preta e justa que ela usava para dormir o meu coração disparou rapidamente eu peguei o travesseiro e coloquei ao lado do meu rosto de modo que eu não pudesse olhar para ela então eu pensei não pode ser é alucinação isso é coisa da minha cabeça e fui lentamente puxando o travesseiro esperando que quando eu olhasse de novo já não houvesse nada ali mas não para minha surpresa a imagem de Marta deitada ao meu lado e sorrindo para mim continuava intacta ela não sumiu o que era aquilo? tomada pelo terror eu fugi do quarto pela parte do beliche onde ficam os pés eu não tive coragem de me levantar e passar entre eles e enquanto eu fugia eu continuava vendo a Marta sorrindo para mim com sua roupa de dormir eu corri para o quarto da mãe da minha amiga uma senhora que era muito católica e lhe pedi socorro eu fiquei ali mesmo sentada no chão até que o dia clareasse por completo foi uma experiência avassaladora no dia seguinte eu ainda não havia me recuperado do choque então quer dizer que existia mesmo vida após a morte os espíritos apareciam para os vivos quando eu tinha cinco anos eu perdi o meu avô e ele nunca me surgiu em espírito aos oito anos eu perdi meu pai e nada de aparições nada nunca por que agora? amigos eu dormi de luz acesa por uns bons anos até que no ano passado eu perdi meu filho um jovem lindo e inteligente com apenas vinte e nove anos de idade ele era bastante sensitivo e acreditava em vida após a morte ele já até havia visto um espírito meu maior sonho meu consolo minha alegria era que ele me desse algum sinal mas nada nunca eu temo Luciano que não exista nada além desse mundo eu temo que a visão que eu tive da minha amiga tenha sido produzida pela minha própria mente e que meu filho tenha voltado a ser o que era antes antes de ser uma célula um embrião ou seja nada apenas um silêncio eterno insibiose com o universo que trágica é a vida que pena a zoada no sítio Luciano Luciano esse relato quem me contou foi a minha avó ela sempre disse que seu pai era uma pessoa bem atrevida quando se tratava do mundo espiritual ele nunca respeitou ou mesmo deu importância para o sobrenatural e desdenhava do assunto um dia ao retornar da roça ela o irmão e meu bisavô quando chegaram em casa encontraram tudo bagunçado o irmão da minha avó na mesma hora falou isso deve ser obra de saci meu bisavô quem em nada acreditava esbravejou que seja o diabo a quatro eu quero ver vir me perturbar a noite se ele for capaz minha avó chamou a atenção dele dizendo que não se deve brincar com essas coisas e ele disse que não ligava e nem acreditava em nada disso ele disse que aquilo havia sido obra de algum engraçadinho que tinha feito aquilo apenas para irritá-lo eles arrumaram novamente as coisas prepararam um jantar tomaram banho e foram dormir porque o dia seguinte seria longo então por volta da meia noite começou a barulhada minha avó disse que era tanto barulho de panelas e cadeiras caindo que dava agonia as janelas e as portas sacudiram muito e parecia que ventava dentro de casa minha avó que era espírita já deduziu que seria a obra do moleque arteiro e mesmo com toda aquela barulhada ela decidiu tentar dormir mas Luciano os sons eram ensurdecedores então ela decidiu ir até a cozinha para ver o que estava acontecendo ao chegar lá ela levou um susto pois tudo estava no seu devido lugar não havia nada no chão quando ela deu as costas para voltar para o quarto ela pôde ver de relance vários vultos de pessoas muito pequenas em pensamento ela pediu para que aquelas criaturas fossem embora para que ela pudesse dormir e foi para o quarto ela pegou no sono e então teve uma paralisia foi quando ela viu aquela criatura andando dentro de casa aquilo falou para ela que não ia parar porque alguém havia chamado por ele Luciano aquilo ficou na casa até quase amanhecer o dia e assim que deu quatro horas da manhã a minha avó se levantou para preparar o café para todos e viu que o meu bisavô e o meu tio já haviam se levantado e já tinham até preparado o café meu tio disse que ninguém dormiu por conta dos barulhos e da assombração que rondava a casa meu bisavô nada falava em silêncio ele ficou ela disse que teve que chamar um benzedor na casa pois o mal que meu bisavô chamou não queria mais sair de lá mas no final tudo deu certo não aconteceu mais nada e meu bisavô aprendeu a lição e nunca mais desafiou o sobrenatural de onde surgiu olá Luciano esse relato se passou com meu avô na década de 80 nessa época meu avô carregava açúcar para o nordeste o caminhão dele estava passando por revisões e o patrão pediu que ele ficasse na transportadora pelo menos algumas semanas e assim ele o fez para chegar para chegar na transportadora ele tinha que atravessar uma fazenda isso era comum na época e ele fazia isso para cortar caminho e chegar mais rápido então ele pegou sua bicicleta e foi por dentro da fazenda ao chegar na metade do caminho ele percebeu que o tempo fechou e que não se ouvia mais o canto dos pássaros ele achou estranho mas seguiu seu percurso lá passava uma nascente onde corria pouquíssima água mas naquele dia estava como se fosse um córrego com bastante água e até correnteza ele estranhou tudo novamente e inclusive teve que nadar para atravessar tamanha quantidade de água ao passar por toda aquela água mais à frente ele percebeu que o dia estava bonito o sol já brilhava e os pássaros cantavam novamente ele me contou que aquela situação já estava deixando ele encucado demais então ele olhou para trás e viu novamente aquele córrego com correnteza a tempestade vindo e então ele acelerou o passo ele chegou no trabalho todo ensopado e sua sorte é que ele sempre deixava uma muda de roupa lá em caso de necessidade seus amigos então perguntaram o que havia acontecido e ele disse que teve que atravessar o córrego nadando e que fugiu de uma tempestade daquelas seus amigos se entreolharam e disseram que tempestade não choveu hoje rapaz e que córrego aqui não tem isso não cara por onde você veio e em seguida todos começaram a rir da cara dele ele não deu importância e seguiu seu trabalho quando chegou às três da tarde ele saiu do trabalho fez o mesmo caminho e para sua surpresa a terra no pasto estava seca e não havia nem sinal do córrego que antes estava ali naquele mesmo lugar a nascente estava lá do mesmo jeito de sempre e em volta parecia que não havia chovido há meses aquilo deixou ele apavorado sem entender o que aconteceu de verdade e chegando em casa ele contou para minha avó e ela disse que ele deve ter ido para outra dimensão porque outra explicação não havia aqui termino o meu relato deixando a pergunta o que será que aconteceu naquele dia o lado engraçado do sobrenatural olá Luciano e amigos do canal sejam todos abençoados outro dia eu fui caçar o relato dos inscritos e olhe só lá estava o meu então me veio a vontade de contar uns casos bem engraçados que me aconteceram alguns anos atrás nem sempre as coisas sobrenaturais são de arrepiar eu acho que era o ano de 2014 um amigo me pediu para que eu fosse ao Mercadão de Madureira aqui no Rio de Janeiro que é um centro onde se encontra de tudo para religiões de matriz africana e me pediu que comprasse charutos para o seu Exu que eu carinhosamente chamo de padrinho pois ele sempre fala comigo como se fosse um pai falando com uma filha e lá fui eu eu comprei os charutos e fui pegar o BRT que tem uma estação bem em frente mal eu me sentei e veio uma voz feminina que eu conhecia a pombagira rosa vermelha que minha amiga é aparelho a voz chateada me perguntou cadê meu marafo para explicar melhor a minha amiga não dá atenção a ela então ela fala comigo ou com meu amigo que é o marido dela eu disse a ela que ia passar no supermercado para comprar a bebida e ao entrar no supermercado eu me senti ser empurrada até o lugar das cervejas como se alguém me segurasse pelos braços e me guiasse até lá e de lá veio outra voz dessa vez masculina não esqueça a minha moça grande é assim que eles me chamavam como eu estava com muito peso eu liguei para o meu amigo e ele foi me buscar de carro quando ele viu as cervejas e a bebida da dona rosa ele caiu na risada eu não entendi nada mas ele continuou rindo até chegarmos na casa deles quando eu coloquei as compras na cozinha a minha amiga percebeu que tinha comprado e caiu na risada também então eu falei me contem o que está acontecendo pois eu também quero rir e eles disseram que depois que ele ligou para mim pedindo o charuto do padrinho logo a dona rosa e o malandro pediram para me chamar e pediram para eu comprar a bebida deles também mas como tinha muita coisa a ser feita ele disse peça a ela ela também escuta e foi assim que eu fui entender o porquê dos dois falando comigo Luciano esses guias são demais na hora de falar sério falar sério mas na hora de rir eles gargalham outra vez era véspera de natal e meus amigos tinham me convidado a passar com eles mas eu sou meio chata e gosto de ficar sozinha eu também não queria peregrinar até a casa deles pois mesmo sendo perto eu levava quase duas horas para chegar lá por causa do trânsito eu já tinha decidido não ir eu estava deitada na cama quando a voz da dona rosa bem alto ressoou na minha cabeça vambora moça grande que meu cavalo está esperando você Luciano eu tive que levantar porque diferente da minha amiga que coloca um tampão de ouvido espiritual para não escutá-la eu não ela ficou falando sem parar e me incitando a me apressar eu já estava chateada porque nos feriados pegar o ônibus é uma verdadeira provação então eu mal cheguei no ponto o ônibus chegou e ao chegar na baldeação a van estava saindo com somente um lugar sobrando eu achei aquilo estranho nunca tinha acontecido aquilo comigo então no meio da viagem eu ouvi a gargalhada debochada da dona rosa agora pare de reclamar dos corre-corre e vai logo amigos eles são demais meus colegas me chamam de maluca porque eu fico rindo sozinha mas o que eu posso fazer se eu acho graça eu tenho muito mais histórias para contar mas por hoje é só isso muito obrigado Luciano e um grande abraço a todos andando em círculos coisas sobrenaturais acontecem no mundo a todo momento mas o que eu vou contar me deixou de cabelo em pé e até hoje eu não sei bem ao certo pelo que eu passei eu estava andando na semana passada pelo shopping park Dom Pedro aqui na minha cidade Campinas e estava à procura de uma loja de produtos eletrônicos entrei como de costume e o shopping estava lotado eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar mas eu não sabia o que eu estava no meio daquele monte de gente que andava de um lado para o outro como um rio o que era normal em época de fim de ano mas o que aconteceu em seguida definitivamente não era normal como eu disse eu entrei por uma das entradas laterais e fui caminhando rápido em direção ao meu destino quando eu percebi que algumas pessoas daquele rio de gente começavam a me observar de uma maneira diferente eu estava vestindo uma roupa normal caminhando normalmente usando uma roupa social de trabalho e com uma expressão séria no rosto o que também era normal essas pessoas que me observavam pareciam que analisavam o meu comportamento para falar a verdade eles não pareciam humanos isso eu tenho quase certeza eles se disfarçam bem se misturam na multidão mas pareciam ser algo muito além de simples mortais eu andava então ao meu destino e após mais ou menos 30 minutos de caminhada eu não cheguei a lugar nenhum sendo que para chegar no meu destino no máximo eu levaria 5 minutos o que poderia ter ocorrido distorção do espaço-tempo a loja sempre sumia onde deveria estar e eu automaticamente caia de volta em outro caminho tendo de retomar de novo até que resolvi depois de andar que nem um burro perguntar para um guarda do shopping que com um sorriso misterioso me respondeu fica logo lá na frente ande uns 50 metros e vire no corredor que logo você estará lá eu fiz o que ele me disse e voltei a andar em círculos como um louco eu estava sem entender o que poderia estar acontecendo e depois de muito andar eu consegui chegar ao meu destino só que quando eu finalmente cheguei tudo já havia voltado ao normal Luciano e amigos eu só faço questão de frisar que eu não faço uso de entorpecentes eu não estava bêbado eu gozo de perfeito juízo moral ético social e mental eu não sou louco mas o que eu presenciei desafiou a minha imaginação e a minha sanidade até hoje eu não encontrei explicação lógica mas a resposta talvez poderia estar naquelas pessoas estranhas que estavam me olhando o que será que provocou esse fenômeno O Obsessor Luciano, esse relato se passou no ano passado eu não vou mencionar nomes pois foi uma situação que me deixou muito desconfortável meu filho foi convidado para um aniversário de uma colega a mãe desse coleguinha já era uma amiga minha de longa data fomos ao aniversário e ao chegar no lugar eu já senti que o ar estava meio pesado o pessoal da casa estava meio tenso como se algo estivesse dando errado eu perguntei a minha amiga se ela precisava de ajuda e ela disse que não que estava tudo certo mas que a aniversariante tinha passado muito mal antes da festa e que ela estava um pouco tensa por causa disso eu a confortei dizendo que crianças são a si mesmo ao mesmo tempo que estão bem podem passar mal e que poderia ser alguma coisa que ela comeu e não a fez bem ela concordou e continuou seus afazeres no evento Luciano então quando todos já estavam se preparando para cortar o bolo eu vi um homem muito alto com calças antigas esfarrapadas no canto do muro parado no meio da escuridão na hora eu percebi que não se tratava de alguém desse plano aquele homem carregava um ódio e uma mágoa que era palpável ele de longe observava fixamente a aniversariante com um olhar para lá de sinistro eu observando aquilo tudo já mudei a minha afeição e fiquei prestando atenção o tempo todo naquele espectro quando começamos a cantar o parabéns ele se aproximou meio que rastejando pela escuridão e parou bem ao lado da aniversariante quando ele chegou próximo em pensamento mesmo eu mandei ele sair dali no nome de Jesus ele me encarou assustado e em seguida a aniversariante começou a passar mal e a vomitar absurdamente quase acertando o bolo por sorte a tia dela estava próxima e a tirou dali para que pudesse cuidar melhor dela eu com toda a autoridade que Jesus me deu e acredite todos nós temos essa autoridade basta ter fé mandei aquela coisa sair dali imediatamente e disse que enquanto eu estivesse ali que ele não atacaria aquela criança eu senti que de alguma maneira a presença dele fazia muito mal a ela foi então que ele voltou para a escuridão de onde havia saído logo em seguida eu não quis nem esperar chamei um Uber e fui embora com meus filhos ao longo da semana eu perguntei a mãe da criança como eram as coisas ali naquele quintal ela mencionou que naquela semana ninguém estava bem ali que o esposo dela sempre via o espírito de um homem muito alto entrando em um quarto antigo que ficava nos fundos do quintal ela me disse que ninguém pode entrar nesse quarto pois ele pertencia a uma pessoa que havia falecido há algum tempo e a avó dele pede sempre que se mantenha aquele cômodo fechado ela me contou que esse homem perturbava a família à noite fazia barulho no quintal e que a filha dela mais velha constantemente também o via vagando por lá naquela mesma noite ao me deitar eu tive uma visão nessa visão o espírito daquele homem dizia que ali era a casa dele e que eles eram intrusos eu disse que ele tinha que ir embora dali porque ali não era mais o seu lugar mas ele dizia que só iria embora quando destruísse aquela família de uma vez eu não tive coragem de contar essa visão para ela eu falei apenas para ela procurar ajuda espiritual através de uma igreja ou um centro espírita onde ela se sentisse melhor pela descrição que ela me deu aquele homem seria o espírito de um familiar dela que morreu carregando muito ódio no coração e que até hoje o seu corpo não foi encontrado ele era envolvido com criminalidade e coisas ilícitas e mesmo depois de 20 anos seu corpo continua desaparecido esse assunto me atormenta até hoje pois eu não sei como ajudá-la com essa situação eu te agradeço Luciano por ler o meu relato um grande abraço a todos eu te agradeço eu te agradeço Obrigado.